Muito obrigado, Irene. Ela tinha 30 minutos. Alguém está com o GPS ligado aí, né? Pessoal, essas canecas são lindinhas, né? Mas a gente tem que devolver, tá? Já me pediram de manhã para levar de presente e tal, mas é da FECAM e a gente vai ter que devolver. Então, se alguém pegou, né? Achando que é uma lembrancinha do evento, é para devolver, viu? Mais uma vez, obrigado, Irene. Eu não sei, a gente pode também abrir para alguma pergunta. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida em relação ao Conselho Estadual e queira aproveitar a oportunidade para conversar com a Irene, para tirar essas dúvidas, a nossa presidente está aqui. Então, seria interessante, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma contribuição em relação ao Conselho Estadual, pode... Pois é, quem é que tem Conselho que está aqui no município? Podem ir falando os nomes dos municípios. Blumenau, Tubarão, Joinville, Laguna, Criciúma, São Francisco do Sul, Itajaí, Floripa, Campo Belo do Sul, Campo Herê também. Muito bom. Então, é isso, podemos dar continuidade, né? Agora a gente tem uma fala da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Hoje de manhã a gente teve o deputado Fabiano da Luz, que é o coordenador. Ele esteve aqui conosco. E agora à tarde a gente tem o Marcel Salomão, que é advogado e pós-graduado em Direito Administrativo Aplicado, assessor jurídico do deputado estadual Fabiano da Luz. coordena na Alesc os grupos de trabalho pelo fortalecimento das empresas públicas e do serviço público, o grupo de trabalho de apoio aos imigrantes e refugiados e também coordena o grupo de trabalho pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Tu viu que tem até uma bandeira ali para ti. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional com o Marcel. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde. Trouxe aqui, com mais a título, para não me perder aqui no roteiro que tentei criar para tentar falar um pouco aqui sobre a Frente Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Talvez tenha dificuldade de leitura, mas não é necessário ler. Eu vou só para vocês poderem, quem quiser acompanhar ali, está tranquilo, senão a gente vai conversando aqui e vamos tentando de uma forma bem informal falar um pouco sobre a Frente Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Quando a gente foi convidado aqui para fazer essa fala e estar aqui com vocês, o pessoal pediu para a gente tentar trazer alguns compromissos, que eu vou falar aqui no final. Mas eu falei para o Arthur, falei, Arthur, acho que a gente deveria tentar resgatar um pouco aqui na Assembleia Legislativa o que já foi feito até hoje desde a sua existência, tudo na área de segurança alimentar. Então, procurei fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, já vocês vão ver ali os projetos de lei que tramitaram, os que viraram lei sobre esse tema. E aí, em seguida, a gente faz, no final, uma abordagem mais um pouco política no sentido de compromissos que a gente assume aqui em diante desse fórum aqui com vocês. Bom, esse ano, então, em maio de 2022, o deputado Fabiano foi procurado aqui na Assembleia Legislativa pelo Concea, a Irene, a Giza e outras pessoas do Concea. Estiveram aqui no gabinete conversando com o deputado Fabiano, o pessoal do CEPAGRO, também aqui de Florianópolis, conversando com ele porque tinham acompanhado o debate e todo o trabalho que ele vinha fazendo nesse seu primeiro mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa com a preocupação dessa questão da alimentação saudável e da segurança alimentar. Então, conversaram com ele no sentido de se haveria possibilidade de se criar alguma frente parlamentar, algum fórum parlamentar de discussões para que a gente pudesse trazer esse tema para dentro da Assembleia Legislativa, uma vez que o deputado já vinha desde 2019, no seu primeiro ano de mandato, trazendo todas as informações e tentando congregar a energia e força para que o tema viesse em pauta aqui na Assembleia Legislativa. Então, em maio de 2022, a gente foi procurado aqui, o deputado apresentou um requerimento e um termo de adesão, e aí dos 40 deputados estaduais da Assembleia, foram, que assinaram aqui, vocês vão ver ali os nomes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete parlamentares assinaram a adesão à frente parlamentar. Então, a frente parlamentar é constituída e formada, basicamente, pelos parlamentares que compõem aqui a Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 40 deputados estaduais de vários partidos políticos. E aí, para você criar uma frente parlamentar, é necessário, então, um décimo de assinaturas. Isso equivale a quatro deputados, no mínimo, assinarem para que você faça a formação da frente parlamentar. Então, nós temos hoje aqui na Assembleia em torno de setenta e poucas frentes parlamentares. E essa, então, foi criada com o apoio de sete parlamentares, aí eu já vou passar para vocês ali. Mas, antes de passar, eu também queria dizer para vocês que, nessa caminhada, junto com o Cepago e o Conselho, a Irene e o pessoal do Conselho vieram com outras entidades, que tentei elencar ali as entidades que, mais de dezesseis entidades, se não me engano, que assinaram junto o manifesto de apoio à criação dessa frente. Vou fazer questão de citar, pela importância de a gente trazer esse tema aqui para dentro e também fortalecer e empoderar essas entidades. Então, veio aqui o Concea, o CAI, que é o Conselho Estadual de Alimentação Escolar aqui de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Fórum Catarinense de Economia Solidária aqui de Santa Catarina, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar em Santa Catarina, a FETRAF, o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Urbanas, o MMTU, o Movimento das Mulheres Camponesas, o MMC, a Rede Eco-Vida de Agroecologia, a Pastoral da Criança de Santa Catarina, o Centro de Vida Orgânica, o Centro de Estudos de Promoção da Agricultura de Grupo, o CEPAGRO, a Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a UTRSAN, o Núcleo Santa Catarina da Aliança para a Alimentação Adequada e Saudável e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST aqui de Santa Catarina. Ainda outros sindicatos, entidades também se manifestaram e também estão participando na medida possível quando a gente consegue se reunir aí. Esse ano, excepcionalmente, quando a gente foi criado à frente, foi lançado aqui no mês de junho, a gente tinha feito um encaminhamento de tentar nos reunir aqui pelo menos uma vez a cada mês ou uma vez a cada dois meses, mas aí, como foi chegando as eleições, os focos vão se voltando para outras atividades nesse momento para poder tentar continuar aqui na Assembleia Exativa. Então, a gente deixou agora para depois as eleições, pelo menos ainda mais uma ou duas vezes esse ano, ainda tentar se reunir aqui. Lá em cima, então, são os deputados, coloquei ali, vou também ler para vocês rapidamente os nomes ali, tentei não colocar partido político para ficar uma coisa mais isenta aí, mas o deputado Fabiano da Luz, então, por ser o primeiro signatário, é o coordenador da frente. Aí tem o Adriano Pereira, que na época era suplente, também aqui na Assembleia, o Osmar Vicentini, que também era suplente, o Maurício Cudlark e o Nazareno Martins, são então esses deputados que assinaram a criação dessa frente parlamentar aqui na Assembleia. Então, como eu falei, para dar andamento nesse trabalho da frente, os parlamentares normalmente fazem um debate mais institucionalizado, político e tal. E aí, normalmente, nós, pelo menos com o deputado Fabiano, a gente prioriza a criação de um grupo de trabalho para que os andamentos e os debates mais temáticos, temáticos, às vezes, para alguma área, algum setor, seja mais fácil fazer através, então, de um grupo de trabalho. Então, nós criamos o grupo de trabalho, e, como falei, quase, acho que se reunimos uma ou duas vezes, não sei se chegou a isso, mas a gente está aí, então, agora, depois das eleições, vamos nos reunir novamente. Aqui na Assembleia, então, a partir do momento que é criada a frente parlamentar, a gente percebe que o debate, ele vem para o tema dentro da Assembleia. Então, começa a se transformar em um debate mais corriqueiro, um debate que começa a ser pautado. E aí, a gente já tinha também, antes de... no início do mandato, em 2019, logo que o governo federal, como a dona Irene colocou, ditou a medida provisória 170 para extinguir o Conselho Nacional, nós também, junto com a Rita, que na época era presidente do Conselho, participamos dos banquetaços que foram organizados aqui em Florianópolis e em outras regiões do Estado, através dos Conselhos, para a gente mostrar que era uma grande perda para a sociedade e que o nosso debate de uma alimentação mais saudável, responsável, estaria em risco, diante da extinção do Conselho Nacional. Então, nós, no Dia Mundial da Alimentação, lá em 16 de outubro, em 2020, ou 2019, a gente fez também uma... aqui na Assembleia a gente chama de moção, que é uma proposição legislativa, no plenário, onde o plenário debate um assunto que você traz para o tema. Então, nós levamos um debate ao tema no plenário, e o deputado apresentou uma moção de repúdio ao presidente da República pela extinção do Conselho em Santa Catarina. Teve um grande debate. esse mandato encerra com, vamos dizer assim, não mandato, essa legislatura, vamos falar mais amplo, essa legislatura encerra com alguns pontos que ficaram de exemplo para a gente talvez não seguir mais. e a gente percebe claramente, assim, das dificuldades aqui, dentro do Parlamento, de fazer o diálogo, de construção, de avanço. Então, tivemos muita dificuldade, por várias vezes, simples debate, uma moção, que talvez possa não parecer nada, mas é só uma manifestação, um pensamento da Assembleia Legislativa. fomos derrotados em várias moções, e essa a gente conseguiu aprovar, então, uma moção de repúdio ao presidente da República pela extinção do Conselho. Nós também organizamos, também, já em 2020, 2019, 2020, a gente, agora no período de setembro, pela Constituição Estadual, até o dia 30 de setembro, o governo do Estado, assim como nos municípios também, é obrigatório encaminhar a lei orçamentária para a Assembleia Legislativa. Então, ela faz, ali, durante o ano, todo o levantamento com os órgãos, os poderes, e aí, até dia 30 de setembro, normalmente, é o prazo onde se vem a lei orçamentária para a Assembleia, para debater. Então, nós fizemos, lá, em 2020, uma emenda no orçamento, que era justamente para armazenagem e captação de água para a agricultura familiar. Colocamos ali um investimento de 5 milhões de reais, a emenda foi rejeitada. Depois, em 2021, fizemos uma emenda de promoção e incentivo à agroecologia e à produção orgânica, no valor de 15 milhões, e ela também foi rejeitada. E esse ano, agora, então, já, nessa semana, amanhã a gente encerra o prazo de apresentação de emendas, essa semana nós também apresentamos uma emenda já no valor de 2 milhões e meio, como a gente não conseguiu aprovar com 15 milhões, nós apresentamos uma emenda no valor de 2 milhões e meio para incentivo e promoção da agroecologia e produção orgânica, e colocamos mais 3 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é dos alimentos produzidos junto à agricultura familiar. Então, tem meio que historicamente aqui, eu trabalho já há um bom tempo aqui na Assembleia, mas historicamente a gente tem acompanhado o orçamento e a gente percebe que, infelizmente, ainda os governos todos ainda têm uma forte influência no Parlamento, então, as matérias que, nesse caso aqui, que eu trago aqui, são os exemplos das 3, 4 emendas que eu citei aqui, que talvez não gerariam tanta despesa para o Estado, a gente retira recursos de algum lugar e coloca na agroecologia. Nós tiramos do gabinete, da Secretaria de Imprensa, para trazer para cá, então, a gente vê que o governo do Estado ainda tem uma forte ingerência no Parlamento e aí as emendas normalmente são rejeitadas. A gente continua fazendo a nossa parte, continua debatendo. Nossa alegria é esse ano que a gente conseguiu, no ano passado para cá, fazer um grande debate, no ano passado conseguimos aprovar uma emenda de 50 milhões para a área de assistência social, isso já foi uma vitória, e esse ano o orçamento do Estado veio com 250 e poucos milhões de reais para a área de assistência social. Então, um grande avanço diante de tantas dificuldades que a área de assistência social sempre teve no Estado. Eu espero que a agroecologia e a produção orgânica aqui também no Estado também tenham ainda esse espaço garantido no futuro no orçamento do Estado. Como eu falei para vocês ali, eu procurei fazer um levantamento das matérias... das matérias que tramitaram aqui na Assembleia, que estão tramitando. Deixa eu ver aqui... O que não está indo? Acho que eu travei aqui. Aí. Eu trouxe ali... Tentei trazer o máximo de informações possíveis, vou me dar aqui para facilitar a vocês também, devido à dificuldade do tamanho da letra, mas a gente apresentou, então, em 2019, depois de um levantamento também, junto com as matérias que tinham tramitado já um tempo atrás aqui na Assembleia, durante três, quatro anos. E aí tinha o deputado, na época, até 2018, o deputado César Valduga, que acabou não se reelegendo naquela oportunidade, ele conversou com o deputado Fabiano, que são mais ou menos da mesma região, Chapecó e Pinhalzinho, e ele falou, olha, deputado, se puder dar uma olhada com atenção especial, tem um projeto que a gente gostaria muito de tentar um dia aprovar, que é a produção orgânica e a agroecologia. E aí, então, em 2019, o Fabiano, quando entra aqui na Assembleia, falou, olha, vamos dar uma olhada nesse projeto. E aí a gente fez os estudos, comparando o que tinha sido rejeitado nos anos anteriores, e acabamos tentando, de uma forma, contemplar mais ou menos aquilo que os paresteiros técnicos do governo do Estado diziam para aprovar. E a gente, então, aprovou a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Esse projeto foi sancionado pelo governador, se transformou na Lei 18.200, isso no dia 13 de setembro de 2021. Então, a partir dali, nós temos essa lei hoje aqui em Santa Catarina. O governo do Estado tem se esforçado, pelo que a gente tem as informações, às vezes o Arthur também comenta um pouco com a gente, a gente conversa com o pessoal da IPAG, tem se esforçado bastante para tentar regulamentar a lei e colocar ela em prática. Então, vamos torcer para que, antes de fechar o ano, essa regulamentação seja realmente efetivada e que isso aconteça aqui em Santa Catarina. Também, em 2020, a pedido dos produtores de agroecologia, produção orgânica, lá da região do Alto Vale, apresentamos também aqui um projeto de lei para que o fornecimento da alimentação escolar passasse a ser alimentos orgânicos. Fizemos uma alteração na legislação que tinha, que estabelecia uma regra de 10%, e tentamos ampliar de uma forma para que atendesse, inclusive, os editais do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, porque o Estado tem barrado nos editais, nas chamadas públicas, as entidades. Então, temos dificuldade nessa questão. Esse projeto está tramitando, está na Comissão de Finanças, está em vista com a deputada Luciane, não está em vista com o deputado Milton Schaefer. Então, a gente está tramitando aqui, ainda estamos em conversa para tentar aprovar esse projeto até o final do ano. Depois, eu tentei pesquisar para vocês aqui, para trazer uma informação, que acho que essa talvez seja a mais importante, para a gente ver o quanto esse tema, até uma certa época da nossa existência, não era tratado aqui na Assembleia, não é muito tratado em nenhum lugar. Então, eu tentei levantar o máximo que tinha de informação, mais próxima sobre segurança alimentar. Tem o projeto de lei que ainda está tramitando aqui na Assembleia, que é o projeto que institui o selo de segurança alimentar no Estado de Santa Catarina, para ir para barras, restaurantes e tal. Tem o projeto de lei... Tem o projeto de lei que trata do governo do Estado, que já virou lei, que ele encaminhou aqui alterando a composição do Concea, no ano passado, em 2020, veio para cá o projeto, em 2021 foi aprovado o projeto, virou lei, então alterou a composição do Concea Estadual. Depois, em 2017, a gente vai encontrar outro texto também, alterando um artigo da lei também, original, que criou o Concea também, foi feito um projeto também para alterar também, também virou lei, alterando a composição também do Concea e outras informações. Depois teve, em 2017, um projeto de lei que foi arquivado, por fim do mandato, que estabelecia a obrigatoriedade de indicação expressa nas embalagens sobre o uso de agrotóxicos e nos produtos alimentares, que são comercializados em Santa Catarina. Esse projeto foi arquivado. Depois, em 2016, o outro projeto também foi retirado pelo autor. Ele apresentou, no mês 3 e no mês 6, retirou o projeto, que é o projeto que tratava sobre a obrigatoriedade de indicação expressa nas embalagens sobre o uso de agrotóxicos e produtos alimentares. Esses projetos, às vezes, quando as entidades se organizam e procuram os 40 deputados, então encaminham para os gabinetes e tal, alguns deputados se sensibilizam, encaminham a ideia, então, às vezes, podem aparecer outros projetos com o mesmo tema, diante desse encaminhamento que se faz meio que de forma coletiva. Então, todo mundo acaba encaminhando. O outro projeto também, que foi feito em 2015 aqui, que a gente encontrou, é sobre esse mesmo tema que eu falei em 2016. Esse de 2015, ele também foi retirado pelo autor. Depois, em 2015, também tem o projeto que virou lei, que fala sobre a adaptação da alimentação especial na merenda escolar para restrições alimentares, virou a lei 17.005. Em 2014, também teve uma alteração na legislação do Conselho. Aqui também, normalmente, trazem as alterações que vêm nas leis dos conselhos, são quanto à questão de decisão, poder de decisão no Conselho, ajustes na questão da composição, e muitas vezes, também, ajustes quanto à questão de, de repente, se tem previsão de criação de fundo, alguma coisa, então, eles também alteram essa questão. Em 2013, então, também fizeram um projeto de lei, que também foi arquivado no final da legislatura, sobre a realização de exames médicos para detectar pacientes, pessoas com doenças que têm exigências de restrições alimentares, nas escolas. E em 2011, então, foi criado aqui, em 2011, foi instituída a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, que é o CISAM, que o nosso amigo Arthur falou agora, em Santa Catarina. Essa é a Lei 15.595, foi criada em 2011, o CISAM, em Santa Catarina. Depois, aqui, em 2007, então, foi criado, antes de 2007, em 2007, foi incluído a disciplina de Educação Alimentar e Nutricional na grade curricular das escolas em Santa Catarina, foi arquivado. E em 2003, então, finalmente, a gente veio no marco que é o limite de informações que a gente tem sobre alimentação saudável e segurança alimentar em Santa Catarina, em 2003, com a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, foi o Concea, a Lei 12.911, então, é a lei que cria o Concea Estadual. Bom, eu deixei ali para o final fazer uma abordagem um pouco mais generalizada, assim, final, para falar para vocês, ah, Marcel, mas não tem como fazer o compromisso aqui com a gente, os deputados não podem afirmar que ano que vem a gente vai continuar com a frente parlamentar, foi isso que me questionaram, então, foi o que eu expliquei. Como agora é término da legislatura, em fevereiro, primeiro de fevereiro, começa a nova legislatura, então serão novos 40 deputados que vão assumir, pelo menos 18 são novos e os outros demais são os que foram reeleitos. Então, esse é um assunto que vai ser, provavelmente, retornar aqui a pauta na Assembleia no ano que vem, mas o nosso compromisso aqui, o deputado Fabiano foi reeleito e o nosso compromisso é continuar fazendo o debate desse tema, trazendo esse tema aqui na Assembleia, fazendo as discussões e também dizer para vocês que nós estamos muito esperançosos com o debate nacional da nova política nacional de segurança alimentar que venha, estamos também muito esperançosos nessa composição nova aqui na Assembleia Exativa, nós temos vários parceiros que vocês todos conhecem, que foram eleitos para o primeiro mandato, que podem vir com esse gás para nos ajudar, para trazer essa força do debate aqui dentro. então o nosso compromisso que a gente pode, até onde a gente pode dar para vocês da certeza, é que nós estaremos aqui para continuar com esse debate, estaremos trazendo esses debates na pauta, pedir para vocês todos tentarem articular as suas redes nos seus municípios, porque isso é muito importante, isso não só fortalece aqui os movimentos políticos e as frentes que existem no Estado, mas fortalece os conselhos, os conselhos que a dona Irene colocou aqui fazem um papel muito importante no controle social e se a gente tiver os nossos conselhos nos municípios, se a gente tiver vocês aqui preparados para ajudar a empurrar essa pauta para frente, com certeza quem vai ganhar somos todos nós, a sociedade toda vai ganhar, porque a gente vai ter aí com certeza políticas públicas que garantam não só o acesso do alimento saudável, mas que o alimento seja de fato saudável. E a gente precisa para que vocês também continuem com vocês nos seus municípios, continuem fazendo os debates nos municípios e tentem se enganjar também nos movimentos estaduais que tem dessas entidades todas que eu citei aqui, tem tantas outras ainda, participem dos movimentos, ajudem a fazer, a sociedade precisa muito da participação de todos vocês também, vocês que hoje estão aqui com certeza já fazem a diferença na sua cidade, porque já são um destaque na sociedade, porque estão aqui hoje tirando um tempinho de vocês para vir aqui tentar pegar mais informações. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, sei que a matéria legislativa, às vezes é muito chata, falei para o Arthur, não fiz nenhum formato mais chamativo, que era só para poder tentar trazer um pouco de conteúdo e dizer para vocês que eu espero, e acho que todos vocês também esperam, que no ano que vem a gente tenha muito mais debates sobre alimentação saudável aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Estou à disposição para qualquer pergunta, para a gente ajudar vocês aí. Está bom? Obrigado. A reclamação que veio para nós lá do Alto Vale, da região do Rio do Sul, na oportunidade lá, isso foi em 2019, 2020. Depois não falaram mais, mas a gente apresentou o projeto que eles pediram, que eles falaram que as chamadas públicas que estavam acontecendo em alguns municípios do Vale, do Alto Vale e em algumas outras regiões do sul do Estado e outras regiões, que na chamada pública eles obrigavam ali para poder cumprir essa questão do fornecimento para aquela empresa, a entidade, o agricultor se credenciar, tinha que ter, comprovar ali algumas questões e estavam relacionadas pelo que eles falaram para nós, a gente não foi verificar isso, falaram para nós, é que precisaria fazer alteração na legislação para que pudessem, o pessoal da área de fruticultura, é isso? Oi? Acho que era da hortifruti, mas era a área de sucos, tem um termo ali que agora não recordo o nome, um termo específico que era da área de sucos, então eles falaram que estavam tendo dificuldades porque eles estavam sendo descredenciados de todas as chamadas públicas que estavam acontecendo nos lugares onde eles estavam indo participar, porque tinha aquela dificuldade de uma interpretação que tinha na lei ali, que dizia que a lei dava margem para não precisar contratar a agricultura orgânica e a produção agroecológica, então foi mais ou menos isso. E trabalha com a compra da agricultura familiar específico mesmo, com as chamadas públicas da rede estadual. Então, assim, nós temos... Está funcionando. Está funcionando, pode falar. A legislação antes, a antiga, ela priorizava a produção orgânica, só que ela deixa em duplicidade, assim, mal interpretada a lei ali, ela dá dúvidas. Porque ela diz assim, que nós temos que priorizar os grupos e, em terceiro, o produto orgânico. Então, se eu coloco na chamada pública preferencialmente orgânico, eu estou dizendo que eu vou querer o orgânico, mas a legislação não diz isso. Hoje, o Estado está priorizando orgânico, sim. Nós temos toda a parte de arroz, um quantitativo, a gente está ampliando todo ano o arroz orgânico e, infelizmente, as cooperativas de Santa Catarina não estão participando da questão do orgânico do arroz. Nós estamos ampliando na questão dos doces, são todos orgânicos, o que vem de doces das microproduções, e o mel orgânico e os sucos. Agora, a gente vai ter o quantitativo percentual só orgânico. Claro que, se entre o orgânico e o convencional e a cooperativa não é prioritária, nós vamos comprar também o orgânico. Então, nós estamos, sim, voltando para o orgânico, dando prioridade. Daí, o que nós temos hoje para cumprir a lei seria isso, especificar produto é orgânico. Se não for orgânico, a gente não compra aquele produto. Nós estamos ampliando as chamadas públicas. Daí, eu não entendi que o Estado está barrando, o Estado não está barrando. Porque quem faz a chamada pública, quem faz todo o edital, somos nós, técnicos. A gente trabalha e eu estou na alimentação escolar desde 2001, na Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente tem uma caminhada bem longa nessa questão. Então, eu vou corrigir aqui. Se eu falei que o Estado está barrando, vamos corrigir. Na verdade, o projeto de lei foi para sanar essa questão do preferencial ali. E aí, nos editais das prefeituras que tem, no Alto Vale, depois eu posso passar para a senhora ali os locais, que tem essa impossibilidade, e eu acho que não teve mais, porque quando a gente apresentou o projeto, ele não procurou mais a gente aqui, não falou mais nada como estava o projeto. Mas o projeto continua tramitando aqui para tentar justamente regularizar essa questão, porque o governo do Estado acaba sendo aí o grande precursor dessa política pública, mas no município lá que ele deveria talvez cumprir a legislação estadual, ele não cumpre, porque daí vem essa questão do preferencialmente. Então, esse é o debate que ficou nessa questão. A gente tentou ali entrar para corrigir isso, para tentar tirar essa dúvida, para ficar claro, ou é ou não é, ou é um limite, é 10, é 20, é 30. então foi nesse sentido que talvez me expressei errado, peço desculpas aí, mas está tudo bem, então acho que é isso. Está bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos aqui? Marcel, uma dúvida. primeiro de parabenizar pelo levantamento que você fez dos projetos que foram tramitados aqui na LESC. E aí a minha dúvida vem em relação a isso. A segurança alimentar e nutricional, pela complexidade do tema que ela trabalha, ela tangencia muitas áreas e muitas políticas públicas. E isso dificulta demais no planejamento da política, seja no nível ou no município, no estado ou no nível federal. E depois, principalmente na elaboração e na execução dos planos de segurança alimentar e nutricional, a gente conseguir identificar as ações orçamentárias, por exemplo, que a gente vai vincular as ações de segurança alimentar e nutricional, porque elas vão estar na saúde, vão estar na educação, na assistência social. E o que eu queria te perguntar é, quando você foi buscar esses projetos, como que você definiu o que seriam projetos de segurança alimentar e nutricional aqui no estado? Porque esta metodologia que você elaborou para fazer essa apresentação, eu acho que ela traz alguns elementos importantes, inclusive para orientar municípios e o estado em como localizar essas ações, não só nos projetos que são elaborados dentro da LESC, mas principalmente no plano plurianual, para a gente conseguir identificar onde é que está o orçamento que a gente pode usar para a segurança alimentar e nutricional. Eu só queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como é que você fez essa busca? Sim. Como é teu nome mesmo? Mickey. Como o Mickey falou, o que acontece? Ele é um tema muito abrangente, e a nossa procura aqui de legislação, ela tem digitalizado até de 1946, ou 64, agora não sei dizer, acho que é de 1946 para cá, que tem o material digitalizado de legislação, então qualquer um de vocês aqui pode acessar o portal da Assembleia, vai lá entrar em tramitação de matéria, escolher a forma de busca que você quer e você vai fazer a procura lá, então você vai encontrar toda a tua legislação e você vai por ano puxando e vai vendo o que tem. Eu tentei fazer a procura na busca, coloquei várias buscas de procura, coloquei alimentação saudável, alimentação saudável, coloquei até segurança alimentar, mas apareceu da segurança, apareceu muita matéria, no último ano só de porte de arma, só para falar para vocês, só de porte de arma para isso, para aquilo, para a guarda, para a municipal, para não sei o quê, então foi bem difícil na área, segurança alimentar é um termo que aqui pela pesquisa você vê que não se utiliza, não é uma procura, vamos dizer assim, precisa para você poder dizer que encontrei alguma coisa com segurança alimentar, não encontrei, eu encontrei com alimentação saudável, só que daí você vai vendo que alimentação saudável, vocês viram ali, eu trouxe ali matérias que estavam na área de educação, como você colocou, colocaram o currículo da escola, na merenda escolar, então elas são matérias, é um texto, é um tema muito abrangente, você não consegue pegar, então a procura me limita só, então chega ali até no Concea, na criação do Concea, e é ali que eu fui pesquisando, na alimentação também, você quando faz a procura, o texto conforme você seleciona, ele vai justamente ter levado para as legislações de ICMS, e na legislação de ICMS, daí é isenção para isso, é redução para aquilo, é líquida para não sei o quê, então fica muito complicado você pegar, porque às vezes dentro de uma legislação de ICMS, você trata sobre construção de barco, naval, fala sobre combustíveis, e vai falar sobre isenção da alimentação no leite, lá por exemplo, então é muito difícil você pegar nisso, então não tem como pesquisar isso, a não ser que você seja um técnico lá, aqui o setor de auditoria do Estado, se eu não me engano, ele tem por áreas afins em cada parte, então tem um técnico só para discutir ICMS sobre isso, sobre aquilo, tem outra área que discute só IPVA, então é muito difícil você, na área tributária, buscar alguma informação nesse sentido. Na questão orçamentária, também está disponível no site da Assembleia, você pode procurar ali mais fácil, você vai entrar no mural, e aí lá embaixo tem orçamento, aí você clica no orçamento e aparece, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, PPA, e a lei orçamentária, a LOA, lei orçamentária, aí você clica lá, vai ver o que está tramitando agora, o que tem de tramitação agora, você pode consultar toda, ano passado, Marcelo, essa emenda de vocês foi aprovado, 15 milhões, vamos dar uma consultada lá, procura lá, vai ver que não está, então no orçamento já é mais difícil, o orçamento, pelo que a gente percebe assim, não sou um especialista em orçamento, mas o que a gente percebe é, ela é uma peça pronta que vem sendo repetida há muito tempo, então conforme as mudanças vão acontecendo de governo, por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui, a Fundação do Meio Ambiente, chamava FATMA antigamente, agora mudou para IMA, Instituto, então lá as legislações vão alterar para fazer aquela atualização do meio ambiente ali, então você, no orçamento, você não consegue se aprofundar tão claramente nisso, nessas questões, você vai ter lá os temas, você apresenta as emendas, como nós sempre apresentamos aqui, sucesso de aprovação da emenda, a gente já vai sabendo que nós vamos fazer a nossa parte, que é fazer o debate, apresentar a emenda mesmo, o pessoal falou para mim, dizem, mas você nunca desiste de ficar apresentando, já sabe que não vai ser aprovado, eu falei, não, nós vamos fazer a nossa parte, o governo trata de fazer a dele, nós fazemos a nossa, então, a gente continua fazendo esse debate, continua apresentando, por insistência mesmo, para trazer a pauta para o tema, o tema dessa pauta importante aqui no Estado, os temas normalmente orçamentários, que geram impacto financeiro, vou falar agora com um pouco de experiência, é muito difícil você pesar, para nós que não estamos no dia a dia do orçamento do Estado, dizer assim, por que 15 milhões, por que 2 milhões, é complicado, de onde eu vou tirar 15 milhões, de onde eu vou tirar 2 milhões, então, tecnicamente falando, fica para nós aqui técnicos, que estamos fora da máquina, da estrutura financeira do Estado, econômica, é muito difícil você conseguir saber de onde você vai tirar, então, nós criamos ali como regra, eu com outro colega, que é o economista da nossa bancária, a gente criou como regra, eu falei, vamos tirar da parte que para nós, teoricamente, menos prejudica, vamos tirar da parte de publicidade e propaganda do governo, porque é o que menos prejudica o cidadão, então, tirar a educação, como é que vamos explicar que tiramos dinheiro da educação, se nós tirar da habitação, como é que vamos explicar que tiramos dinheiro da habitação, então, vamos tirar de lugares, tiramos do gabinete do governador, do gabinete da governadora, tiramos da publicidade propaganda, para tentar também, a gente poder também ter o respaldo de a sociedade entender que a gente está tentando construir algo positivo, e que não é para, para nós seria fácil, de repente, de outras áreas, mas a gente faz essa reflexão antes para não dar essa possibilidade, e depois também a gente ser atacado por uma coisa que a gente não tinha intenção, ela querer melhorar e vai acabar se complicando. Então, a gente tem feito isso, o debate orçamentário é muito forte aqui na Assembleia, as comissões, elas têm aí uma força muito grande, uma realidade que mudou muito em Santa Catarina, no meu ponto de vista, foi as emendas impositivas, elas mudaram muito a política em Santa Catarina, vamos falar assim, no processo de impeachment da presidente, quando ela foi cassada, foi criada a emenda impositiva federal, e a partir dali se espalhou para os estados. Aqui no estado, nós tínhamos um estudo em 2016, eu fazia parte aqui, junto com o pessoal na Comissão de Finanças, a gente fazia um estudo, um levantamento, que nós tínhamos, só para contextualizar rapidamente, Arthur, não sei se Arthur está por aí, mas é rapidinho. De 1997 até 2017, em 1997 nós criamos na Constituição Estadual, uma emenda constitucional, criamos o orçamento regionalizado, talvez vocês já ouviram falar. O orçamento regionalizado fazia o quê? Nós ouvíamos em audiências os catarinenses e elencávamos em cada região a prioridade, então eram três prioridades que eram elencadas. Foi feito um estudo em 2017, foi feito um estudo pela Comissão de Finanças e a equipe de orçamento da Assembleia, que menos de 0,82%, 87%, nem 1% tinha sido cumprido daquilo que foi priorizado desde 1997. Então, os deputados falaram, olha, nós precisamos criar alguma coisa que seja mais efetiva, o orçamento não está chegando lá na ponta. E aí foi feito um estudo pela equipe técnica da Assembleia, aqui da área do orçamento, é uma coisa bem bacana, se vocês quiserem conhecer, vale a pena. eles criaram um projeto de lei pensando nas questões territoriais e no índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, exceção territorial, o IDH, a quantidade de habitantes, fizeram uma fórmula lá e deu muito certo, porque os municípios com mais baixo IDH e menos habitantes ganhariam uma fatia maior do orçamento. E, para investir nessa questão orçamentária, foi colocado no texto constitucional ali 1%, não, no texto da legislação, 1% do orçamento. Então, naquela oportunidade, em 2017, 1% que varia mais ou menos a 300 milhões de reais hoje. Então, a partir dali foi feito esse debate. Só como aconteceu esse debate no Congresso Nacional de criar as emendas impositivas, o que aconteceu? esse projeto também é que também deram um jeito de não tramitar. Então, ele também no plenário foi derrotado. Uma votação em primeiro turno foi aprovada, o que foi para o segundo, de repente, não tinha quórum e rejeitaram o projeto em 2017. E daí, logo em seguida, no mesmo período, foi criada a emenda impositiva estadual. Então, as emendas impositivas estadual, elas vieram também com 1% do orçamento, é 1% destinado para os 40 deputados estaduais fazerem a divisão desse valor, vamos dizer, se fosse hoje 300 milhões, dividiria em 40 e cada um teria. Esse ano, se eu não me engano, é quase 9 milhões e pouco, cada deputado pode destinar para os municípios das suas bases, etc. Então, esse é um debate que se torna difícil, às vezes, uma prioridade, como é a alimentação saudável, para você fazer o debate lá no teu município, dizer que isso é prioritário, mas se o governante não tem essa visão de prioridade, fica muito difícil você colocar e debater. mas eu acho que seminários, Arthur, como esse, que vocês estão aqui organizando e trazendo aqui essas informações, ele é muito importante, porque ajuda vocês na formação do debate de vocês, do controle social. Isso é fantástico, porque vocês também saem capacitados aqui para poder fazer esse debate lá na frente. então seria mais ou menos isso também, não quero ficar alongando aqui, porque tem mais gente aí, não sei se tem mais alguma pergunta. E é uma... Oi? Está funcionando? E é uma questão bem importante, viu, Marcel? Em agosto de 2021, nós estivemos com o governador Moisés, Conceia e várias outras entidades da agricultura familiar, alguns deputados, e nesta reunião o Conceia apresentou uma proposta de um PAA de 21 milhões. E o Conceia levou em consideração a extrema pobreza só, a extrema pobreza alta, que são várias medidas, alta, média, enfim. Contando nessa questão da aquisição de alimentos para essa população e alguns municípios. E aí, dentro dos critérios que o Conceia segue de segurança alimentar. E, neste dia, o governador acatou a proposta e ele disse, então, vamos dobrar para 50 milhões. E tudo isso surgiu porque a gente, o Conceia Estadual, vem há muito tempo lutando por, não só por uma política estadual de segurança alimentar, como outras ações. e dizer que, na pergunta do Miki, uma vez eu escutando a Elínia, de Itajaí, ela disse assim, quando a gente fez o nosso plano, tem ações que as pessoas nem imaginam que é de segurança alimentar. E é de segurança alimentar. Então, que vai desde a vigilância sanitária, que é para beneficiar um produto ou selo, qualquer ação. Acesso à propriedade e à segurança alimentar. para alguns secretários que já passaram por essa casa da SAR, segurança alimentar é agrotóxico. O Spice falava isso para mim. Rita, você não sabe do que você está falando. Segurança alimentar é o uso de agrotóxico. Essa tua ideologia não vai te levar a lugar nenhum. É isso que ele falava para mim. Principalmente porque eu era a mulher, a única mulher que estava nessa reunião. Mas, voltando ao governador, tudo isso surgiu porque, em 2020, na época de pandemia, a EPAGRE, junto com a SAR, lançou uma proposta de um PA estadual com um acordo, termo de acordo com os municípios de 2 milhões e meio, 2 milhões, sendo que 1 milhão era para leite. Por que ele não saiu do papel? Porque o orçamento, como chama o pessoal do orçamento, colocou que precisaria ter uma minuta de decreto e precisaria estar no orçamento para fazer esse termo de acordo com os municípios. Ou seja, essa minuta de decreto foi construída pelo Conceia, pela EPAGRE, principalmente pela EPAGRE, pela Aline e pela... A Telma. Isso. E essa minuta está parada. Eu estou há um ano afastada, eu voltei ontem a trabalhar, então eu não sei onde está. e eu quero dizer para você que a gente tem essa colocação do governador de 50 milhões para um PA estadual, minuta de decreto, minuta de decreto, tem que ver, porque senão o orçamento não vai aprovar, quando for para ir para o papel não vai ter a minuta, e é isso que eles vão... Então tem que ver onde está essa minuta para ela tramitar na casa. E aí o que a gente tem que ver enquanto Conceia e os próprios municípios é garantir essa fala do governador de 50 milhões. Então isso faz toda a diferença para a população em Santa Catarina. Isso que nessa proposta não contava nem alta complexidade... Ah, igual é... Grave. Não, era só grave. As outras não. Era só entrava grave. E era um ano de... Era seis meses por um número de famílias que eu não lembro agora de cabeça. E aí por isso que ele garantiu 50 milhões para ser o ano todo essa família receber uma cesta de alimento por mês. Toda vez que aqui na Assembleia você vai fazer a emenda no orçamento, tem uma legislação federal chamada Lei 4.320, que é a lei do orçamento, ela obriga e a Constituição Federal depois foi em 88 fez isso também, obriga a fazer a questão orçamentária para ela poder ter validade tanto no município, no Estado ou no Brasil, precisa estar primeiro no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária. Por exemplo, nós fizemos essa semana aqui a alteração para fazer a emenda junto do PAA, que você falou agora aqui, não é, Rita? A primeira pesquisa que a gente faz é para ver se no PAA se aquela emenda, aquela proposta já está contemplada no PAA, porque se tiver a gente não precisa fazer alteração no PAA, no plano plurianual, desculpe, no plano plurianual. PPA, é inverto, falei errado, no PPA. E aí a gente fez aqui, tanto é que eu estou aqui com a emenda do PPA e estou com a emenda do orçamento. Nós estamos colocando aqui, vou ler para vocês aqui, compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, programa de aquisição de alimentos, PAA. Justificativa. Garantir 3 milhões no plano plurianual para a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar no programa de aquisição de alimentos, PAA. Nós colocamos 3 milhões. se nós temos uma emenda no plano plurianual, PPA, significa que lá no PAA não estava lá. Aí nós pegamos, como o PAA não estava no plano plurianual, nós fomos por orçamento. Aí se o orçamento se não estava no PPA, não vai estar na lei orçamentária. Então fizemos uma emenda no PPA, PPA, e... Confusão, não é? Fizemos uma emenda no plano plurianual, vamos falar por extensão? Fizemos uma emenda no plano plurianual e fizemos uma emenda na lei orçamentária anual. Então, isso demonstra que aquele compromisso lá atrás não está aqui nos projetos que estão tramitando na Assembleia. E uma questão ainda importante também, eu não fiz a conta ainda, mas ontem eu vi no Twitter ali, falta 50 e poucos dias para acabar o governo. Então, talvez isso também leve-se em conta. Agora, eu acho que vocês aqui, o Arthur, e as entidades do governo podem tentar discutir, embora que o governo já mandou o projeto para cá, não tem mais o que fazer. Então, é só aprovar a alteração que os deputados estão apresentando, ou senão não terá como garantir essa política pública que vocês estão citando aqui. Então, é importante essa mobilização de vocês. quando vocês vêm aqui para um seminário participar, debater aqui, que o Arthur tão bem aqui organizou, vocês estão tendo essas informações e precisam levar para o município, porque é importante, de repente, vocês lá do Conselho, mesmo municipal, fazer um ofício, encaminhar para os deputados da Assembleia, encaminhar para o governo, falar isso mesmo, que tenha encerramento do mandato, não tem problema, mas acho que essa articulação vocês precisam ter, porque é isso que vai garantir, então, as alterações necessárias dentro das leis orçamentárias. Nós temos sempre dificuldade. Vamos rezar para que essas emendas aqui sejam aprovadas, não porque nós fizemos, mas porque elas não estão no orçamento e nem no plano plurianual. e nem no plano plurianual. Nós temos, Arthur, se me permite um minuto para encerrar, nós temos 295 municípios, eu vi aqui no começo que o Arthur mostrou ali 31, 31 municípios. Então, o governo também precisa ter um pouco de impulso quando tiver mais participação, se não tem participação dos municípios, também fica muito difícil. E talvez essa informação que você traz, que o Estado vai, regulamentar, vai trazer esse repasse para os municípios, se eles estiverem organizados, talvez precisa chegar lá na ponta. Então, vocês aí que têm os seus municípios ao seu entorno, ajudem a divulgar isso, porque se tiver mais gente aderindo ao CISAM, com certeza, mais fácil a gente provar medidas orçamentárias que os municípios vão receber mais recursos para essa área. Então, por isso, é importante também essa mobilização e essa informação chegar até ela na ponta, não é, Arthur? Está certo? Mais alguma pergunta, por favor? Exatamente. Então, aproveitando o que o Mickey falou, está todo mundo convidado para a reunião aqui do Grupo de Trabalho. Sim. Nós vamos, depois, informar o Arthur, ele deve ter o contato de vocês, daí ele vai saber, ele passa para vocês e manda, e vocês vêm, quem puder participar, venha participar. Normalmente, a gente se reuniu aqui, não é? É esse ano ainda. Vamos fazer uma reunião ainda para... Está bom? Oi? Sim, foi destinado para lá. Foi? Não, é esse que é o problema. Infelizmente, se você pegar ali as leis orçamentárias, olhar ali no mural, você vai ter acesso a todas as emendas impositivas ali. Você pode descer ali, você vai olhando, daí você olha e vai vendo qual é a área que eles mais priorizam. Beleza? Um abraço, obrigado, até mais. A Irene combinou com o Marcel de usar menos para ele poder ficar um pouquinho mais, né? Vamos lá, dando continuidade ao nosso evento. Confessar que eu estava bem ansioso para esse dia, mas essa oficina de agora era o meu... Com respeito a todo mundo que passou aqui na frente, né? Mas eu estava muito ansioso para poder ouvir essas três pessoas de como montar e monitorar um plano de segurança alimentar e nutricional. Quem vai nos presentear com essa oficina é a Milena Corrêa Martins, mestra e doutoranda em nutrição, pesquisadora na área de segurança alimentar e nutricional e ex-conselheira do Conceas Florianópolis e membro fundadora do Tearsan. Seja bem-vinda, Milena. Miki Lennon Machado, doutor em nutrição, pesquisador na área de avaliação de políticas públicas e segurança alimentar e nutricional, ex-conselheiro do Concea Estadual e do Concea Florianópolis e membro fundador do Tearsan também. Maria Cristina Marcon, doutora em saúde coletiva, professora do Departamento de Nutrição da UFSC, com atuação nas áreas de participação social e de segurança alimentar e nutricional e membro fundadora e atual líder do Tearsan. Também está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para esse super trio. Eu só vou pedir uma gentileza quando a gente tiver aí uns 15 minutinhos antes de terminar para avisar a gente, porque daí a nossa equipe vai sair para montar o café de encerramento também. assim, ó. Então, na verdade, essa é a última fala do evento. A gente tinha combinado de terminar umas quatro e meia. Agora são 15 horas já passadas. Então, depois a gente tem o café e aí é seguir para casa. Então, vocês são os últimos. Eu acho que pode aproveitar o tempo da melhor forma possível. Fiquem bem à vontade. Eu já vou colocar a apresentação. Vocês preferem falar no microfone solto? Oi, oi. Boa tarde. Gente, coisa gostosa ver tantas pessoas que a gente já conhecia, ver pessoas novas. Acho que as pessoas novas da luta de sã no Estado vão trazer um gás e as pessoas antigas trazem a história e o fortalecimento. Estava comentando aqui com o pessoal do nosso último encontro presencial, que foi a conferência estadual. Foi lá na UFSC. E o coração fica quentinho para a gente ter novamente um encontro presencial para poder debater tudo isso e consolidar, então, e reestruturar esse sistema e essa política no Estado de Santa Catarina e nos municípios. antes de começar, eu quero agradecer, em nome da coordenação da TEAR-SAN, o convite e a parceria de sempre que a gente tem com o Estado. Sempre falam muito sobre a TEAR, o quanto é qualificado e tudo mais, mas pesquisa e formação sem prática não existe, então, é uma via de mão dupla. Então, se nós conseguimos trazer esse tipo de conhecimento, de informação técnica e normativa, é porque a gente aprende muito com vocês na prática, porque vocês são grandes guerreiros, conseguem tirar leite de pedra. E é admirável cada um de vocês que fazem acontecer a política da ponta, que fazem ela ser efetivada e realizada. Então, tá. Antes de a gente começar a falar, acho que todo mundo tem um pouco de receio sobre o plano de SAM. sempre que a gente vai nos municípios é meio que como um bicho-papão, a construção do plano de SAM no município. Mas qual é a importância da realização desse instrumento no município? No município é que acontece de fato a prática. É onde ela vai ser implementada, é onde ela vai responder pela realidade de cada um dos povos, de cada uma das comunidades, das populações. Então, tá aí a importância da gente conseguir construir e efetivar esse instrumento, que ele é importante tanto quanto para a gestão, para conseguir otimizar os recursos públicos, pactuar o recurso, como também do controle social. Que é a partir desse documento de gestão que vai conseguir o controle social dizer assim, olha, tá aqui, por que não foi implementado? Então, acho que essa é a discussão e o desafio que a gente tem hoje, agora à tarde. E vamos, quero saber um pouquinho quem daqui é do GOV, só para a gente saber um pouquinho da característica de vocês. Bom, muita gente, então é com vocês que a gente vai falar, porque é com vocês que a gente vai colocar a mão na massa da construção e elaboração desse instrumento. Mas, gente, para ser uma formação de fato e para ser uma coisa mais leve, a gente quer contar com a experiência de vocês. Quais são os limites? Quais são as importâncias que vocês entendem? Para a gente conseguir também, na prática, porque nós conseguimos trazer um pouco do conhecimento normativo, científico, mas vocês trazem um conhecimento também prático. Isso faz a diferença para a gente conseguir construir esse instrumento plenamente. Então, assim, conto com a participação de vocês. Vai ser um momento de conversa. O Mickey e a Cris, eles vão falar, a gente vai falar todo mundo junto, e vocês se sintam à vontade a qualquer momento de levantar a mão, tentar trazer uma informação complementar, tirar uma dúvida, qualquer coisa que seja. A gente entende que essa fala é estratégica no momento em que a gente está. Acho que a gente está no momento em que a gente volta a esperançar. Então, a gente tem que ter a casa arrumada para, quando vierem as oportunidades, a gente tentar com o terreno limpo para conseguir plantar as sementes que a gente acredita que estão por vir. Então, vamos arrumar a casa nos municípios, vamos fazer adesão, vamos começar a se organizar para a construção do plano, para, quem sabe, a gente conseguir mudar um pouco desse cenário aqui no nosso estado e nos municípios. Quem aqui já tem o seu município aderido ao sistema? Bastante gente. E todos esses aqui já construíram o plano? Ih, já reduziu, não é? Quem que aderiu ao sistema que não elaborou o plano ainda? Vocês podem dizer para a gente por que vocês não conseguiram ainda elaborar o plano? Eu faço tudo sozinha. Eu não consigo fazer. eu sou vice-presidente do Conselho Municipal, eu sou coordenadora do PAB agora, então, eu não consigo fazer tudo sozinha. Para te ter uma noção... Eu sou da assistência social. Para te ter uma noção, no PAA, a Edina está aqui para não deixar mentir, eu comprei tudo num dia, no outro dia eu fui fazer as cestas orgânicas e depois eu fui entregar. Então, eu não tenho condições de fazer um plano sozinha. Certo? Então, a gente tem uma personificação da política e centralidade na assistência social. Bom, sou de Criciúma, fiz parte do Conselho de Criciúma enquanto movimento estudantil. Hoje, eu sou nutricionista, também faço parte lá. A nossa presidenta, Rita, não pôde ir por problemas de saúde, mas o nosso principal objetivo quanto do plano é a falta da presença da Caizan, por falta de membros. E como a Caizan é ela que faz o chamamento para o plano, então acaba que fica impedindo, impeditivo, porque o Conselho não parou enquanto pandemia, a gente fez as conferências, mas a Caizan não se reúne, não tem o GOV presente, então não tem essa discussão. Sim, tem, tem, está tudo legislativo certinho, só não tem essa reunião constante. Isso. E dos municípios que possuem, que aderiram e têm um plano, eu quero saber quais foram as dificuldades de elaboração e como vocês entendem que esse instrumento foi importante para a consolidação da política no âmbito municipal. Primeiro plano de Sã, em Joinville, existia toda uma história de luta, foi o primeiro conselho, acredito, não sei se no Estado, mas foi instituído a lei em 2003, antes ainda do que o nacional, e existia uma luta grandiosa de uma sociedade civil extraordinária, e a educadora, a pedagoga foi convidada a assumir a política de Sã, sem saber o que era tudo aquilo. Tinha um conselho muito bem estruturado, fortalecido, uma sociedade civil aguerrida, que cobrava muito o secretário de assistência à instituição da Caizã, porque daí a lei foi criada em 2003 e em 2012 foi atualizada com os componentes do SISAM. E eles estavam sendo muito cobrados, segundo foi a fala que eu recebi, para a instituição da Caizã, para a elaboração do plano, e não tínhamos também adesão ao SISAM ainda. a Rosane estava rindo aqui que ela foi para a secretaria para usar o carro do PA. Nós tínhamos uma história de execução e não temos esse veículo, mas nós tínhamos e temos uma história de operacionalização desse PA, mas totalmente desestruturada dentro do município. O PA ligado a uma gerência que não tinha esse entendimento, enfim, os restaurantes populares já existiam. Estou contando um pouquinho bem rapidinho para vocês entenderem e se verem também. E o restaurante popular, por exemplo, só foi vinculado como equipamento de SISAM à área de SISAM, porque em 2015 a gente instituiu uma área ligada dentro da secretaria, todas as gerências brigavam, porque não era da assistência social, ninguém se entendia e não se via que a SISAM era da gerência básica, da especial, enfim. Com certeza, todos os municípios vivenciam isso. Então, nós não tínhamos o restaurante ligado à área de SISAM. E fomos organizando. Foi um convencimento, primeiro, para adesão do gestor, na época, um documento muito extenso e uma construção e fazer valer tudo o que a sociedade civil tinha construído e que eram muitos desejos, muitos sonhos, mas não estava escrito. Então, foi um desafio imenso e, como nós gostamos de fazer as coisas bem diferentonas, nós, por mais que a CAISAM era uma prerrogativa da CAISAM, nós instituímos um comitê técnico com a sociedade civil que estava no Conceia naquele momento. Por quê? Para dar voz a essas pessoas que já lutavam há tanto tempo, que eu sempre falei que eu bati asa, mas que não era minha asa, era de muito guerreiro, que já tinha batido e que estava continuando. E que aí a ideia, e foi muito lindo. É fácil, gente, levar um monte de grupo de pessoas que já lutam há anos para construir. A Vanessa, lembra-se bem, discutir, dar discussões técnicas ferrenhas, mas são com argumentos, é para a construção. E nasceu, então, o primeiro plano em Joinville, foi muito desafio. Com certeza a Pathy vai falar agora do segundo, que daí foi todo um projeto que ela tocou lindamente e foi um outro momento. Mas esse primeiro, o grande desafio foi primeiro convencer da importância e entender e rubrico orçamentário. então em PPA. E para achar o que era de Sank, infraestrutura também, segurança alimentar adicional, agricultura familiar, compras, aquisição de maquinários, enfim. Então, foi desafiador, primeiro, dar voz a tudo que se vinha construindo e muito mais do que isso, deixar isso escrito. O segundo plano, agora ficou lindo, o segundo plano está lindo, a escrita, a ortografia, não sei o que. O primeiro, se vocês olharem, olha, é de rir, assim, mas todo mundo se sentiu muito civil naquele primeiro plano, porque foi a realização de um grande sonho de quase 20 anos de luta, de política de Sank, que pela primeira vez estava escrita. Muito desafio também para ter orçamento, inclusive, para a impressão do plano. Eu consegui a impressão de 10 planos no primeiro, mas por fora. Enfim, não preferi não falar a fonte, porque era tanta vontade que tivesse os 10 planos impressos, e com certeza isso vai acontecer e acontece em municípios. E uma coisa que a gente até vinha conversando agora do almoço do restaurante popular, estava voltando com a Camila e a Pathy, é que o que o Guerreirada de Sank tem é um poder incrível de mediação e articulação, por isso o Teia. Então, o que a gente viveu nesse primeiro plano de Sank de Joinville, que me emociona até hoje lembrar, é reunir tantos pensamentos, tantos saberes, e colocar no papel essas metas, essa corresponsabilidade, esse sonhar junto, foi lindo, é um processo lindo, que até hoje a gente faz referência, a gente guarda com muito carinho, e agora ver isso continuando, e isso para mim é teia, vida é pulsar. Deixa eu só fazer uma amarração aqui, então, só fazendo assim, a importância foi um reconhecimento da política, um reconhecimento enquanto uma política insetorial, e uma continuidade da política, se a gente puder falar assim, de uma forma mais sucinta, resumida. Perfeito, Aline, obrigada. Vamos lá, então, para a relação do segundo, então. Bom, acho que só para complementar um pouquinho do que a Edna falou, acho que para o segundo plano algumas coisas foram muito parecidas também, então, a gente acabou de lançar agora, no mês de outubro, o segundo plano lá de Joinville, e foi um grande desafio a construção também, e a gente não, foi uma presença muito forte do conselho, então, acho que é importante ressaltar isso também, uma cobrança do conselho de que houvesse realmente, efetivamente, a construção do segundo plano, essa continuidade que é importante para o município. Eu entrei faz um ano, mais ou menos, e logo que eu assumi, veio muito forte essa questão da construção do plano do conselho, cobrando, e até para a gente não perder a continuidade, porque o primeiro plano era de 2017 até 2021, então, a gente precisava, assim, 2022, na verdade, já deveria estar valendo o plano lá do começo do ano, e aí um dos grandes desafios que é importante, eu acho, ressaltar aqui, é a questão de vincular o orçamento realmente, então, a gente construiu esse ano, 2022, mas a gente começou a construção dele em 2022, então, começou no comecinho de 2022, ali em fevereiro, e foi até agosto, então, o primeiro desafio é, toda a questão orçamentária já estava definida, então, a gente pensou em estratégias que fossem possíveis com o orçamento que já estava definido, outro desafio foi o tempo, a gente optou enquanto comitê, também foi instituído um comitê da Caizan com membros do Concian, então, desde o início teve essa construção em conjunto, e aí a gente decidiu realmente fazer uma construção importante, mas não deixar de perder essa continuidade do ano, ali do plano, então, conseguimos lançar ainda dentro desse ano, reunir as informações realmente do que todas as secretarias estão fazendo, esse entendimento do que é a SAM, o que se encaixa no plano ou não, e um grande desafio, que para a gente foi muito forte, a gente teve muitas pessoas envolvidas, mas é trazer a gestão para toda essa discussão, porque a nossa Caizan, hoje, ela acontece, a gente retomou as reuniões, especialmente, trabalhou muito focado na questão do plano, e a gente tem muitos técnicos envolvidos, alguns coordenadores, mas aí a nossa dificuldade de levar essa discussão de SAM para secretários, para diretores, para decisões macros, para quem vai lá canetear algumas coisas maiores, então, hoje a gente olha para o plano, com toda a equipe que construiu, fica muito feliz com o resultado, um outro desafio, acho que um outro destaque importante é que a gente tentou colocar metas que fossem possíveis de serem mensuradas e metas possíveis de serem executadas, que eu acho que esse é um grande desafio, a gente tem muitos sonhos, e a gente quer chegar longe, mas como a gente está pensando em um plano para quatro anos, então, tentar pensar em metas mesmo que sejam possíveis de serem medidas e de serem executadas, então, a gente quando olha para ele hoje, sabe que tem muito a crescer ainda, poderia ser muito maior, mas se a gente conseguir executar o que está ali nesses quatro anos dentro do orçamento que a gente já tinha, a gente sabe que vai caminhar um pouquinho mais, então, acho que é isso. O primeiro plano foi o plano de fundo, então, primeiro foi bom fazer o plano, foi com essas questões, com esses limites todos, mas se não fosse o primeiro, se não fosse na guerreiragem, de fazer ele, de dar um jeito, não sabia como fazia, não teria o segundo tão qualificado, então, dá medo de construir o plano, ele é complexo, tudo mais, mas se não fosse o primeiro, não tinha a qualificação de segundo, então, assim, vai com medo, mas vai. Boa tarde, pessoal, Maita Jair, nós também temos Conceia desde 2003, eu sou da primeira gestão do Conceia, 19 anos de caminhada de segurança alimentar e nutricional, e nós aderimos ao CISAM em 2018, na verdade, encaminhamos documentos, final de 2018, nada de sair a nossa adesão, 19, muda a gestão, começa a desconstrução, ainda maior das políticas públicas de SAM, aquele desespero de não vai sair no diário oficial, meu Deus do céu, até que saiu a primeira, esse atual governo aí, mesmo tendo extinguido Conceia, acabou publicando a adesão de alguns municípios, e Itajaí estava no bolo ali, dos seis municípios que foram contemplados no início de 2019. Aí, em 2019, mesmo assim, fizemos a quinta conferência municipal de segurança alimentar e nutricional, nossas conferências sempre foram municipais, e a partir do relatório, relatório final, das cinco conferências realizadas, a partir dali, foi o nosso ponto de partida para a elaboração do plano em 2020, e logo veio a pandemia. Então, o nosso desafio foi elaborar um plano intersetorial e via Google Meet. Sem aquele negócio olho no olho, as discussões tudo online, todo mundo super sobrecarregado nos seus serviços, e de início, como eu já vinha de uma caminhada de quase 15 anos na vigilância sanitária, e eu assumi a presidência da Caizan, sempre tinham aquilo de, ah, a Elínia é alguma coisa relacionada à vigilância sanitária, é alguma coisa relacionada à questão de qualidade sanitária. Então, até desvincular a figura da Elínia, da vigilância sanitária, foi uma outra caminhada, porque tinha muito disso de querer fazer o plano visando apenas a questão sanitária dos alimentos, e não a questão de tudo que envolve a segurança alimentar e nutricional. Então, no nosso município, particularmente, um grande desafio foi conseguir desenvolver esse plano à distância, nós levamos mais de dois anos, porque eu acho que tem uma falha na legislação que fala que o plano tem que ser quadrienal a partir das deliberações das conferências, mas não bate o quadriênio do PPA com o quadriênio das conferências. não bate. Porque a conferência é 19, aí o plano não bate. Aí o que a gente fez? A gente enrolou o nosso plano, mais de dois anos a elaboração, e o nosso plano tem a vigência do PPA. 2022, 2025, as ações do plano estão casadas com as ações do PPA. não adianta a gente ter ação e não ter recurso, e não adianta ter recurso e não ter planejamento, as duas coisas têm que andar juntas. E eu sempre sou a chata brigando em relação a isso, a juntar os quadriênios que têm que caminhar junto. Então, o que a gente fez em 2021? O presidente da Caizan é o chato, que é o que cobra, é o que dá tarefinha para todas as secretarias, é o que cobra o gestor, é o que cobra o prefeito, fica do papel do chatão, mas sempre tem que ter um chatão cobrando. Então, o que a gente fez? Quando foram fazer as reuniões para a elaboração do PPA nas secretarias, cada um dos membros da Caizan já foi a tiracolo embaixo do braço com as ações que eram responsabilidade daquela secretaria ou como responsável ou como parceria brigar por orçamento para aquelas determinadas ações, estava ali no plano, como que não vai ter determinado recurso para determinada ação? Então, a gente conseguiu casar as ações, esse ano foi o primeiro ano em que criaram a rubrica da segurança alimentar e nutricional no município de Itajaí e recentemente nós fomos contemplados com o... se Deus quiser, vai voltar a se chamar PA? Mas aí, o que aconteceu? Eu aproveitei o embalo que tinha recurso e aproveitei esse recurso para... estamos construindo um banco de alimentos para operacionalizar o programa de aquisição de alimentos, Alimenta Brasil, o que seja. E ainda sobrou um dinheirinho como era recurso de custeio e não de investimento. estamos também junto construindo um centro de referência em educação alimentar e nutricional para ano que vem implantar a educação alimentar e nutricional nos currículos escolares. A gente tem que fazer alguma coisa que o sobrepeso e a obesidade está bombando demais e alguma coisa precisa ser feita nos diversos órgãos públicos. Então, é isso aí. Só. É bem humilde. Gente, mais alguém quer falar? Elínia, tem um erro na legislação, mas não é na legislação nacional. E a gente vai falar um pouco sobre... Esse é o último slide da apresentação de hoje e o que a gente trouxe para vocês... Não, você não atropelou porque a ideia da dinâmica é essa mesmo. A gente quer pegar esses elementos que vocês vão trazer para jogar nessa discussão. O nosso último slide é um cronograma. Inclusive para demonstrar este problema que você está levantando. Como que eu consigo organizar a conferência na agenda do plano e na agenda do PPA? Porque essas três coisas têm que estar casadas. E elas estão andando de forma separadas na gestão dos municípios. Geralmente na gestão dos municípios. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Nós vamos te responder. Vai ser o último slide, lá perto das 8h15. Você sabe que ele é balestrinha, não é? Então, olha, a gente vai longe. Gente, mais alguém quer trazer algum relato, alguma informação? Não? Beleza? Então, assim, olha, eu não sei se o Arthur pensou, mas eu espero que vocês tenham prestado muita atenção nos elementos que o Marcel trouxe. porque a discussão que ele trouxe, ela é essencial para fazer que o plano de ser não seja um plano de gaveta. Que não seja um plano de enfeite, mas sim que seja um instrumento de gestão e um instrumento de controle social. Então, agora, já que já trouxemos elementos, discussões, vocês fiquem à vontade de levantar a mão, contribuir, perguntar ao longo de toda a apresentação, está certo? Agora eu vou passar a palavra para o Mickey. Valeu, Mimi. Vamos lá, gente. Quando o Arthur fez um convite para a gente para fazer uma oficina sobre planos, a gente já fez outras oficinas sobre planos. geralmente elas duram pelo menos uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Porque a gente vai falar de termos técnicos, mas mais do que isso, ela é um exercício prático. E por isso que a gente trouxe essas falas de quem já trabalhou com um plano de segurança alimentar e nutricional, porque essa prática é fundamental para entender o que a gente está falando aqui. E não foi combinado, como a Mimi falou, mas a fala do Marcel trouxe muitos desses elementos que a gente vai resgatar agora na nossa nessa apresentação. Acho que vai facilitar muito a gente entender alguma dessas questões que são importantes a gente considerar na elaboração de um plano de política pública, independente do setor desta política pública. Porque o plano de SAM, ele não é nada diferente de um plano da área da saúde, do plano da área da educação ou do plano da assistência social. Ele tem uma diferença, que é o caráter intersetorial do plano de SAM. Mas a lógica de elaboração de um plano de política pública ela é a mesma. É sobre isso que a gente vai conversar. Quem de vocês aqui já participou de um processo de elaboração de plano plurianual do PPA do município para discutir o que a gente precisa de recursos, onde é que a gente vai colocar? Ok. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala de plano de SAM, a gente está falando de orçamento. A gente está falando de orçamento, a gente está falando que a gente consegue pensar em execução de política pública com recurso financeiro. Senão a gente fica em um plano da ideia e ela é muito importante para fazer as coisas andarem, a gente avançar no debate, mas a concretização de tudo aquilo que a gente acredita para a segurança alimentar, ela depende de dinheiro, de dinheiro público. Então, o plano de segurança alimentar e nutricional, como qualquer plano de política pública, ele é um instrumento de gestão do orçamento. e a gente precisa ter sempre isso muito dado na nossa cabeça. Por isso que é tão importante essas falas de vocês da vinculação do plano ao orçamento. Ele tem que estar vinculado ao orçamento. A gente sempre tem que estar com isso, essa questão dada no momento de construção do plano. O orçamento do CISAM e os elementos que a gente vai trazer para vocês aqui são elementos normativos. Então, a gente se debruçou muito sobre toda a legislação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, das experiências de alguns estados, das experiências de alguns municípios nessa gestão da política e dos planos para trazer alguma dessas questões para vocês. Bem, o financiamento do CISAM tem dois grandes blocos de financiamento. Existe um financiamento destinado para a governança e para a gestão do sistema, para a manutenção do conselho, a manutenção da CAISAM, a manutenção de secretarias executivas, da governança mesmo do sistema. E existe um outro bloco de orçamento que é importante, que é para a execução das políticas, programas e ações de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, para eu poder rodar uma política de... O PA, por exemplo, no meu município, no Estado ou no país, eu preciso de recursos para rodar aquele programa específico. Esse recurso precisa ser compartilhado entre os diferentes entes federativos. entre a União, o Estado e o Distrito Federal e entre municípios. É esperado que todos eles contribuam com recursos para o orçamento da política e do sistema de segurança alimentar e nutricional. É importante ter o recurso do Estado que vá para a Laguna, mas é importante que o município invista em políticas de segurança alimentar e nutricional. Assim como é importante que o governo federal repasse recursos para o Estado e para os municípios para que a gente execute essa política. então eu preciso de um orçamento participativo desse de todos os entes. Olha só quanto dinheiro. É muito dinheiro porque vem de vários lugares. É uma enormidade de dinheiro que vai pingando aqui para ser direcionado para os municípios e para os Estados e para a União para executar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse recurso pode passar por um fundo de segurança alimentar e nutricional. Alguns municípios instituíram fundos de segurança alimentar e nutricional. Outros não têm um fundo específico para isso. A gente não vai falar de fundo e nem de outras questões relacionadas a financiamento porque daí a gente vai até amanhã. Não vamos abordar isso aqui. Acho que dá para a gente avançar nesse debate em outro momento. Mas o que é importante aqui, gente? Quando a gente fala de orçamento público e para a maioria de vocês isso aqui não é uma novidade, a gente está lidando com recurso escasso. Não tem um monte de dinheiro disponível só esperando a gente dizer olha, eu preciso aqui de 3 milhões de reais para fazer o PA. Não, toma aqui do bolso. Ah, eu preciso de 21 milhões para fazer o PA. Não, então toma 50. Isso não existe, gente. A gente lida com recurso escasso. E esse recurso escasso gera uma outra situação, que é uma disputa ferrinha por orçamento. E o Marcel trouxe um pouco do que é essa disputa por orçamento aqui. Na Assembleia, a disputa por orçamento que acontece na Câmara de Vereadores e a disputa de orçamento que acontece em todos os locais da gestão pública. Então, para eu conseguir ter incidência sobre esse orçamento e conseguir disputar recurso para as ações e para a gestão do CISAM, eu preciso ter muita competência em lidar com os instrumentos de planejamento e gestão das políticas públicas. para garantir transparência nesse processo, para que a gente consiga favorecer os processos de controle social, e a Mimi trouxe um pouco sobre isso. Eu vou chamar a Milena de Mimi, porque ela é a Mimi. A Milena trouxe da importância dos planos de CISAM como instrumento para favorecer o controle social, mas também para a gente avançar em compliance e a contabilidade, que é a gente conseguir garantir que o gestor público execute aquilo que ele precisa executar e que a gente tenha prestação de contas sobre tudo isso. Então, eu preciso lidar com todos esses instrumentos aqui. E aí, eu não vou agora entrar em detalhes, porque o Marcel já fez isso pela gente. Quais são os principais instrumentos de gestão do orçamento público? É o PPA, a LDO e a LOA. Então, o PPA, ele planeja o orçamento e depois eu vou ter uma lei de diretrizes orçamentárias que vai orientar como que esse orçamento vai ser executado e a LOA que diz o que vai ser executado. Então, na União, no Estado e nos municípios de vocês, isso aqui funciona igual. Todo município é obrigado a ter esses três instrumentos aqui. Como que isso funciona? E agora começa a nossa agenda. Porque a gente precisa entender isso aqui dentro de um cronograma de trabalho. Qual é o nosso cronograma de trabalho? O PPA, gente, ele precisa ser elaborado no primeiro ano do mandato de um governo. Nós acabamos de, vamos trocar, né, o governo do Estado e o governo nacional. A partir de 2023, este governo eleito vai começar a elaborar o seu plano plurianual, vai começar a elaborar, ele não vai executar um plano, ele vai executar o plano do mandato anterior. ele vai elaborar o PPA ao longo do primeiro ano e ele encaminha para o legislativo geralmente até o final de agosto, para que o legislativo estadual ou do município aprove esse PPA. E isso depois seja convertido na LDO, se possibilite LDO e a LOA em todos os anos. Ou seja, primeira coisa sobre elaboração de plano, gente. se o plano tem que estar vinculado ao PPA, ele precisa disputar o orçamento no PPA, o ideal é que eu tenha um plano de SAM elaborado antes disso aqui. No momento que o PPA está sendo elaborado. Aqui. Porque se eu elaborar o plano de SAM depois disso aqui, o que eu vou precisar? Viver de emenda. O que o Marcel está falando. Bem, não estava lá no PPA do Estado. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que tentar agora retirar recurso da publicidade para jogar para a segurança alimentar, porque não está lá, não está no orçamento. E se não está no PPA, gente, e o PPA tem a vigência do governo, ele vai ter vigência de quatro anos. Se não está no PPA, não tem orçamento para aquela vigência daquele governo até o primeiro ano do próximo mandato. Por isso da importância do PPA e da vinculação do plano de SAM com o PPA. Eu não vou entrar em detalhes sobre PPA, LDO e LOA. Isso aqui também é uma matéria extensa para a gente poder se debruçar sobre ela. Se vocês conseguirem aqui, dá para acessar. Tem um material muito legal só sobre esses três instrumentos de gestão. A gente sugere fortemente que todo mundo que lida com planejamento e gestão pública se apodere disso aqui. Isso aqui, gente, tem que ser caderninho debaixo do braço. A gente precisa entender disso aqui, entender muito disso aqui. Pessoal do município, se vocês forem olhar esse cronograma que o Mickey botou, vocês têm bastante tempo para arrumar a casa, pensando quando que é o próximo mandato municipal. Então, fazer adesão e começar a organizar, se a gente for pensar nessa lógica de organização. Perfeito. A gente tem até 2024 agora para poder fazer, até o início, até 2025, na verdade, para a gente poder elaborar os planos. A gente pode elaborar o plano o que a gente quiser e puder, mas, assim, idealmente, a gente pode pensar em um planejamento para a elaboração do plano até o PPA de 2025 de cada um dos municípios. A pergunta simples é a seguinte. quem que define as prioridades que vão estar no PPA do município, do Estado ou da União? Quem que diz o seguinte? Não, nós vamos gastar 15 milhões para A, 20 milhões para B, 10 milhões para C. Quem é que define essas prioridades que vão ser inseridas e que vão ser... Eu vou contar com o recurso público. Temos uma divergência aqui. é o gestor. Não, são os conselhos. Quem que participa? Gente, a realidade dos municípios de vocês vão nos dizer isso aqui. É o seguinte, legalmente, pela nossa Constituição Federal, e eu não estou falando de lei municipal, estou falando da Constituição Federal, o orçamento público deve ser construído de forma participativa. E participativa não é com gestores de cada setor público. é com a população. Na prática, a gente pergunta para as pessoas, quem de vocês já participou de discussão sobre orçamento público do município? Muita gente nunca participou, não sabe nem que podia participar, nunca ouviu convite sobre isso, e aí a gente tem um problema de como isso funciona na prática. Mas o orçamento deveria ser construído coletivamente. um orçamento público, gente, ele é composto por dois, aqui é bem... É uma exemplificação bastante simples do processo. Mas um orçamento público vai ser construído por duas grandes correntes aqui. Uma que são os compromissos políticos. Então, se o prefeito, na campanha para ele se eleger, ele prometeu o que ia fazer um restaurante popular, independente da população querer ou não, ou de outro setor aceitar ou não, é um compromisso que ele assumiu com a população que votou nele e ele deveria colocar esse restaurante popular no PPA para garantir recursos para executar o seu plano. Mas existe um outro bloco que são as necessidades e as demandas da população que estão para além daquilo que o governante assumiu como compromisso político. como que a gente ouve isso aqui? A gente pode dizer a gente ouve na eleição, no voto. Não. Também. Mas esse não é o principal espaço de escuta. O espaço de escuta são espaços de diálogo direto com a população. Nas conferências. As conferências são um espaço de diálogo direto com a população para a gente poder entender quais são as demandas e as necessidades da população do meu município, do nosso Estado e do nosso país e que deveriam contar com um orçamento público para, então, a gente conseguir atender essas demandas e necessidades. E aqui é que a gente chega no plano de política pública. Um plano da área da saúde, um plano da área da assistência social, um plano da área da educação e um plano de segurança alimentar e nutricional, ele nada mais é do que um documento político e estratégico que reúne todas as demandas, ou que deveria reunir, todas as principais demandas e necessidades daquele território para aquela agenda. Então, o plano da saúde, ele tem que reunir todas as demandas e as necessidades da população do meu município para a área da saúde. O plano de SAM, da mesma maneira. é isso que a gente espera que o plano tenha. A grande diferença do plano de segurança alimentar e nutricional para os outros planos de política pública é que a política nacional de segurança alimentar e nutricional ela nasce intersetorial. Ela não tem a intersetorialidade como um princípio. Igual o SUS. O sistema único de saúde, ele diz que é importante ser intersetorial, mas o SUS não é intersetorial na sua origem administrativa. O CISAM é. O CISAM não é da assistência social, o CISAM não é da saúde, o CISAM não é da educação. O CISAM é um sistema intersetorial, cuja gestão deve ser feita por um órgão próprio chamado Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAM, que vai reunir representantes de governo dos diversos setores do meu município, do nosso Estado e do país, que tem relação com segurança alimentar e nutricional, para que neste órgão se discuta coletivamente como que a gente vai construir uma agenda governamental para a segurança alimentar e nutricional. Isso não se discute na assistência social. E aí, quando a gente reza as perguntas para vocês, desculpe, eu esqueci o seu nome, Rosane, a Rosane fala, por que o plano não saiu? porque não consigo fazer tudo sozinha. Essa fala da Rosane, gente, ela é simbólica, porque ela aparece o tempo todo. Tem uma outra fala comum, parecida com essa, Rosane, ah, por que está difícil sair o plano? Não, porque chegaram lá e disseram para mim que sou a nutricionista do município, tem que fazer o plano de SAM. Gente, plano não se faz com uma pessoa, não se faz com um setor, muito menos com uma pessoa. E não é porque a pessoa não vai dar conta, é porque ela não tem competência para isso. o plano de SAM, ele tem que ser intersetorial, eu preciso reunir esses diversos setores no espaço da CAISAM para que ele seja elaborado. E aí, a gente, ali no nosso grupo... Miki, deixa eu fazer uma falinha antes. Mas, gente, por que a gente só não faz o plano da saúde ou o plano da educação ou o plano da assistência? Faz de forma separada. Essa que é a diferenciação do plano de SAM. porque a maioria das pastas, elas têm ações de alimentação e nutrição. E por que não otimizar os recursos públicos em uma lógica só? PNAE e Programa Saúde na Escola. Por que não otimizar os recursos da educação e da saúde? E descrever isso no plano é uma estratégia fundamental. O plano, ele também tem esse papel de conseguir delimitar e otimizar o recurso público, seja ele financeiro, seja ele recurso humano, de estrutura. Esse também é uma grande potencialidade do plano de SAM. Consegue pactuar ali as diferentes parcerias intersetoriais dentro do município. Esse que é o diferencial também do plano de SAM, o que ele possibilita de agregar na implementação de diferentes políticas de alimentação e nutrição. Acho que é isso também que a gente tem que pensar e às vezes ser estratégico na hora de sensibilizar e trazer a importância do plano de SAM. Desculpa, Miki. Não, o que é isso? A gente organizou alguns passos para elaborar, monitorar e avaliar um plano de segurança alimentar e nutricional. Isso a gente não tirou da nossa cabeça. A Caizan Nacional, há um tempo atrás, já elaborou um caderno específico sobre a elaboração de planos que tem alguns passos. A gente tem qualificado esses materiais. E aí a gente vai trazer para vocês esse passo a passo. Então, a gente vai passar por cada um desses passos com vocês com uma certa brevidade, porque a gente não vai conseguir dar profundidade para cada um desses passos. E aqui a gente já deixa o nosso contato para vocês. terarsan.ufsk arroba gmail.com Porque se vocês precisarem de mais material, alguma orientação dentro das possibilidades que a gente tem no nosso grupo, a gente pode passar para vocês depois alguma coisa um pouco mais aprofundada. E tenho certeza que da mesma forma, se vocês terem contato aqui com o Estado, o Arthur e a equipe que está com o Arthur vai fazer isso também para poder qualificar esse processo com vocês. Então, o que a gente vai passar para vocês são esses passos. A gente organizou 13 passos. O primeiro passo, diagnóstico da situação e das ações de segurança alimentar e nutricional que são elaboradas no nosso município, agenda da segurança alimentar e nutricional, definição de grupo responsável, propostas das conferências, definição de objetivos e metas, definição de responsáveis por cada uma das metas, inclusão do plano no PPA, ajuste do plano pós-PPA, definição dos mecanismos de integração, construção de indicadores, validação do plano pelo Concea, publicação do plano e aí sim, a gente chega lá no passo 13 que é garantir a execução do plano, o monitoramento e a avaliação e a revisão do próprio plano dentro da organização desse processo. E a gente vai fazer um belo de um jogral agora, então vou passar para a Cris, para a Cris começar passar os planos e depois a gente volta para isso. Boa tarde, gente. Eu só vou falar dos quatro primeiros passos, porque o jogralzinho aqui vai funcionar. O primeiro passo, como a gente falou, é o que a gente chama de diagnóstico. Acho que os municípios que já fizeram o plano sabem da importância do diagnóstico. E entendo quando ela fala que ela sozinha não dá conta. realmente ela teria que ser uma superpoderosa para pegar todas as informações que precisa para justamente fazer o primeiro passo do plano, que é o diagnóstico. Na verdade, como é o meu município? Qual é o retrato do meu município? Quem é que forma esse município? A população? Quantas pessoas nós temos na população? Quantas estão em insegurança alimentar e nutricional? Quantas apresentam acesso à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico? Então, toda essa representação da sociedade, da comunidade em que eu vivo, vai ser necessária. E por isso que a gente sempre fala que o plano é intersetorial. Porque ele vai falar com todas as secretarias, com autarquias dos estados, com parceiros, para justamente dar essa possibilidade. Por exemplo, energia elétrica. Quantas têm, quais são, ainda existem moradias sem energia elétrica? Ou hoje, que a internet está aí, qual é o acesso que nós vamos ter de internet para viabilizar, por exemplo, no PAA, a emissão da nota eletrônica? Então, eu acho que tudo isso é necessário a gente saber para justamente fazer a primeira parte do plano, que é o diagnóstico da comunidade que o plano vai ter que atender. Então, ela vai trazer informações quer dos alimentos, se existe produção alimentar, que tipo de produção nós temos, quais os alimentos são produzidos. Nós temos que ter a questão do acesso à saúde, priminimamente, quer dizer, qual é a demanda que existe na sociedade, ela falou da questão da obesidade hoje tão presente, mas o que determina essa obesidade, não é só uma ingesta, mas de que tipo de alimento nós fizemos a ingestão. Então, quer dizer, todos esses detalhes, a água, quantas casas tem água potável, quantas casas tem água tratada, quantos são poços, aqui em Florianópolis tem muita questão da mangueira. Então, toda essa descrição é necessária. Esse é um dos primeiros passos, diagnóstico, e a importância justamente de ter auxílio de todas as secretarias e autarquias e parceiros nessa construção desse diagnóstico, para justamente o plano saber orientar, ser orientado a partir desse retrato da comunidade. para a gente ir para o outro. Acho que é importante dizer, Cris, por que esse é o primeiro passo? Por que a gente tem que construir ele primeiro? Porque, se for possível, é interessante que esse diagnóstico seja apresentado na conferência para embasar as propostas de SAM. Porque, se eu sei como está a situação do meu município, quais são as famílias, como está a situação de insegurança alimentar, de desenvolvimento social, quais são os tipos de propostas prioritárias. E, além desse diagnóstico da situação, também é importante a gente levantar quais são os programas e ações já existentes. Porque, a partir do momento que a gente sabe do que já é desenvolvido no nosso município, a gente consegue dizer, olha, tal secretaria desenvolve isso, isso, isso sobre alimentação e nutrição. Então, isso aqui tem que estar pactuado e descrito no plano. E isso também tem que ser apresentado na conferência, se possível. Porque daí vai dizer, mas isso não está sendo acessado pela minha comunidade. Existe esse programa? Ah, mas a minha comunidade aqui não está sendo beneficiada. Como é que eu faço? Então, isso também é importante. Esse é o primeiro passo para que ele seja discutido e ele ajude na construção das próximas etapas. nesse momento de levantar a estrutura física instalada, que é como chamam, quando a gente começa a estudar como elaborar o passo a passo do plano, a gente observa que as próprias secretarias não se conhecem. Ah, mas a tua secretaria também tem uma horta na escola? Eu tenho uma lá no CAPS? Ah, mas eu tenho uma na rede sócio-assistencial? Não, mas eu tenho uma comunitária lá com a minha comunidade. E, quando a gente vê, tem cinco secretarias fazendo hortas fragmentadas, enquanto poderiam estar unindo os esforços físicos, financeiros, humanos e tudo, e fazendo bem melhor. Então, a gente, sim, bem peixeira, a gente fica de cara quando a gente começa a conhecer o município e vê que a gente faz um monte de coisa, mas que a gente não se conhece. Infelizmente, é verdade. Às vezes, a gente traz a questão, por exemplo, de algumas ações, de ação da comunidade, por exemplo, de fomentos, de cozinhas comunitárias, por exemplo, porque, por exemplo, tem comunidades que têm cozinhas comunitárias, que é um dos equipamentos públicos de SAM. E, no entanto, ela fica muito ligada a algumas ações isoladas, que geralmente estão ligadas à assistência social. e, quando a gente vai ver, tem ações comunitárias de instituições parceiras que também fazem essas ações voluntariamente, que, na verdade, se unir todas poderiam potencializar isso a nível de comunidade e ajudar na questão, principalmente, de insegurança alimentar. Mas o segundo passo, então, é pactuar entre sociedade civil e organizada as metas a serem diferenciadas. Então, assim, aqui entra o que você levantou, o descompasso entre a execução do plano e o PPA. Então, a necessidade de se organizar isso. Então, como disse o Miki, o governo assume, ele tem que elaborar o plano, mas ele tem para aprovar até dia 31 de agosto do mesmo ano que ele assume. Então, há necessidade do plano de SAM também já estar pronto para, quando acontecer essa aprovação, em 31 de agosto, o plano também já está incluso, as ações do plano de SAM também já estarem inclusas nessa discussão. E, lógico, que quando a gente fala por ser uma ação intersetorial, por ter uma ação que vai envolver não só as representações do governo, seja municipal ou estadual, também entidades outras, há uma necessidade de se fazer esse pacto. E esse pacto é formado justamente nas conferências. Então, antes de iniciarmos, além de termos o diagnóstico que vai subsidiar as discussões dentro das conferências, são as conferências municipais, estadual e nacional, que apresentam as diretrizes e prioridades a serem estabelecidas no plano de segurança alimentar e nutricional. Então, há necessidade sempre de ter as conferências para elas poderem apontar para o governo, para a CAISAM especificamente, também como representante do governo, essas necessidades. Porque, como a gente diz, ela é tão ampla que, às vezes, a gente pode pensar que isso não compete à segurança alimentar. Mas, por exemplo, ter internet ou energia elétrica para viabilizar que um agricultor emita a nota fiscal eletrônica que vai possibilitar a ele a questão da participação no PAA, que é o plano de aquisição de alimentos, é importante. Assim como pensar em estradas para escoamento da produção da agrícola, também é necessário para a CAISAM. Assim como o banco de alimentos, onde eu vou guardar essa produção para poder viabilizar a distribuição dessa distribuição do agricultor, principalmente o pequeno agricultor. Então, todas essas questões vão ser apontadas, vão ser necessariamente demonstradas e apontadas as necessidades, as várias necessidades que se pode ter. E isso, a conferência tem um papel importante. E é onde o espaço de, inicia o espaço de pactuação entre sociedade civil e governo. Um pouquinho, Cris, que a gente tem uma fala aqui. Só uma coisa. Gente, não sei se todo mundo já viu o desenho do CISAM com as instâncias. Todo mundo já viu? Quem é a primeira instância do sistema? É a conferência. Não é à toa que ela é desenhada como a primeira. É ela que emana. Essa é a lógica. Por isso que no organograma, no desenho do sistema, na lógica de funcionamento, a conferência vem por cima, é aquela que vem primeiro. Ela é o espaço onde vai conseguir agregar o maior número de representações, de falas e de pessoas. E ela que vai pautar a discussão do sistema. Não é à toa que o desenho vem à conferência primeiro. É nesse sentido. É referente a esse passo. Eu já percebi hoje de manhã que foi levantada essa questão de como a sociedade civil ou a agricultura familiar e camponesa pode estar participando das compras. Foi trazida essa questão de ser pessoa física ou pessoa jurídica e agora, à tarde, veio de volta essa questão. Como exemplo, há a questão da nota fiscal eletrônica. Então, uma das coisas é o acesso à internet. Mas outra coisa que está pesando muito é a questão de fato da nota fiscal eletrônica. No meu município foram feitas reuniões setoriais para conversar sobre a nota fiscal eletrônica e agora os agricultores vão na Secretaria da Agricultura para emitir uma nota fiscal eletrônica nem dentro da Secretaria da Agricultura do município tem alguém que consegue fazer a nota. Então, nós estamos percebendo às vezes os agricultores que produzem leite, por exemplo, eu não quero ter esse bezerro e eu vou doar para o meu vizinho. mas aí precisa fazer uma nota para poder fazer o GTA para poder transferir esse bezerro mas não está conseguindo. Então, tem algumas coisas que eu às vezes me lembro quando a gente olha para o SICOM e no início nem os técnicos que inventaram o dito programa sabiam te dizer como é que você resolvia. E a nota fiscal eletrônica está no mesmo pé hoje. Você vai lá na Secretaria da Agricultura eles não sabem nem eles sabem emitir muito menos te orientar. primeiro os agricultores têm pouco acesso à internet. Segundo, como emitir essa nota fiscal eletrônica? E aí, olhando para essa questão da seguridade social nós logo na frente vamos ter problemas na questão da seguridade social de quem se enquadra e quem não se enquadra como segurados especiais. Então, tudo isso são coisas por isso que eu acho que é bem importante essa questão da intersetorialidade como às vezes eu vou usar uma palavra que não é a mais apropriada como às vezes uma caixinha não conhece a outra e faz coisas que vão contradizer uma com a outra. Então, é bem importante por isso esse debate. Obrigada. Eu acho que essa discussão é importante de dizer o quanto que o público alvo das políticas públicas não tem um espaço de diálogo e como que isso se implementa na base. Então, isso não fica bem estabelecido. Então, é essencial mesmo e principalmente esses discursos, esses debates nas conferências eu acho que é onde é possível trazer esse tipo de discussão. aí, como vocês já perceberam que é a Caizan a responsável pelo plano, então, há uma necessidade da Caizan mesmo consultar todas as outras secretarias, porque às vezes a gente vê que nos decretos da Caizan existem algumas secretarias, não são todas, mas mesmo aquelas que não estão, elas têm que contribuir, elas têm o papel, digamos assim, social, também de contribuir e ajudar no gerenciamento das propostas que vão fazer parte do plano de Caizan. Então, a pesquisa, por isso que eu digo, quando se é uma só ou duas, não dá para saber tudo o que acontece se não tiver a colaboração de todos os outros. E aí, que a gente falou da IPAGRE como um órgão também que ajuda na formulação de ações de SAM, então, muitas vezes ela é parceira também no plano de SAM, então, quer dizer assim, os municípios têm as suas parcerias através de suas autarquias existentes. E, principalmente, o Conceia, porque o Conceia aqui aponta as diretrizes e prioridades para o plano. Então, o diálogo entre a Caizan e o Conceia são necessários para a elaboração desse plano e, posteriormente, a efetivação também dele. Pode passar? A quarta, a proposta das conferências, como é que chega, na verdade, para a Caizan o resultado das conferências? Geralmente, a conferência tem as diretrizes de discussão, os grupos, e o resultado das várias propostas que surgem, às vezes, são centenas. A gente, a última, a gente participou da organização e, quando a gente foi secretariar, eram muitas propostas relativas a alguma ação. Então, às vezes, a gente tem que sistematizar e aí, essa sistematização dessas propostas são aprovadas em plenária e aí a gente faz um relatório e esse relatório segue para a Caizan apresentando todas as deliberações da conferência. E é justamente a partir daí que começa-se a aprofundar a discussão de ver desse diagnóstico que foi feito no início para servir de base para a discussão da conferência onde a gente se encaixa. Por exemplo, eu posso ter ações da política de saúde e da educação posso unir porque está dentro da saúde, mas ela tem a ver com a educação também. E aí entra o PNAE, por exemplo, com PAA, vai fazendo o cruzamento e vai elaborando. Então, por exemplo, eu posso ter uma feira como equipamentos públicos de SAM, uma feira pública gerenciada pela prefeitura ou pela secretaria de abastecimento, mas na conferência veio a discussão da agroecologia e do orgânico. Então, eu posso acrescentar como meta incentivar as feiras públicas com cunho agroecológico ou orgânico. Então, eu posso ir enriquecendo justamente o que tem e aí já colocar a responsabilidade dessa efetivação e desse desdobramento. E a conversa da CAISAM com o Conceia durante a elaboração e a construção do plano é importante porque a sociedade civil organizada também está dentro do Conceia, faz parte do Conceia e ela pode aprimorar essa discussão e enriquecer ainda mais. Certo? Agora eu vou passar para... Ok. Chegamos no seguinte momento. O município fez conferência, elaborou um diagnóstico, fez uma conferência, debateu propostas, o Conceia se reuniu, sistematizou as propostas, entregou para a CAISAM no município e a CAISAM, então, agora vai entrar num processo prático de elaboração do plano. A primeira coisa que precisa ser feita é definir objetivos, definir as ações e definir as metas para cada um dos objetivos e para cada uma das ações propostas no plano. plano é um plano. É para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, com que recurso que a gente vai usar para isso. O plano tem essa ideia. Então, isso a gente precisa definir, descrever detalhadamente no nosso plano de SAM todas essas questões. Quais são os nossos objetivos com esse plano? A gente vai descrever esses objetivos. e aqui eu quero só resgatar uma coisa importante que tem a ver com a perguntinha que tem rondado, a perguntinha não, uma reflexão que tem rondado aqui o período da tarde, que é, mas o que é segurança alimentar e nutricional? O que entra nesse plano? E aí eu vou só ler rapidinho, porque é importante a gente ter isso sempre na nossa cabeça. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional define oito diretrizes que precisam ser respeitadas em todos os planos de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, um plano do município, do Estado e do país, eles precisam ter objetivos, ações e metas para cada uma dessas diretrizes. Porque só assim a gente consegue qualificar ou promover segurança alimentar e nutricional e caminhar progressivamente em direção ao direito humano à alimentação adequada. Primeira diretriz. Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O município de vocês, na hora que for elaborar um plano de SAM, tem que ter objetivos e ações para essa diretriz, para promover o acesso à alimentação adequada, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade. A segunda diretriz, a gente precisa de metas e ações que promovam o abastecimento e a estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica. E aí, Rita, veneno não é ação para a segurança alimentar e nutricional. Contradiz a diretriz da política. Isso é importante. de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. Terceira diretriz, eu preciso de objetivos e ações que instituam processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada. Diretriz 4, eu preciso de objetivos e ações que promovam a universalização e a coordenação das ações de SAM voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária. Por isso que é importante a gente identificar se no nosso município, no nosso estado, a gente tem essas populações porque a gente precisa direcionar ações especificamente para elas. Diretriz 5, eu preciso ter objetivos e ações para fortalecer o acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura. Diretriz 7, eu preciso de objetivos e ações que apoiem as iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional. Essa diretriz é uma diretriz que a gente abre mão nos municípios e geralmente abre mão nos estados porque é uma diretriz bem de âmbito nacional. Diretriz 8, eu preciso de objetivos e ações no nosso plano que favoreçam o monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. Então, quando eu vou para uma conferência de SAM, eu preciso ter propostas, eu preciso entender quais são as necessidades, as demandas e as propostas para cada uma dessas diretrizes no meu município. E o meu plano precisa ser organizado para atender cada uma dessas diretrizes. Como que a gente faz isso? Primeiro, define os nossos objetivos. Leve o microfone lá para ela, por favor. Na nossa compreensão, enquanto movimentos populares, a gente tem trabalhado que a soberania alimentar vem acima, inclusive, da segurança alimentar. e eu penso que a gente precisa fazer esse debate e precisa colocar isso nos nossos municípios e nos nossos estados. Porque isso traz toda a questão, por exemplo, do cuidado com as sementes, da questão cultural do povo. Então, assim, eu posso trabalhar a segurança alimentar, mas eu posso trazer alimento de fora e fornecer que esteja totalmente fora da realidade cultural e da necessidade daquele povo. Então, a segurança alimentar é uma alimentação adequada, mas eu tenho que ter minimamente para encher a barriga. Mas a soberania vai além disso. Então, esse é um debate que precisa ser aprofundado e precisa ser levado em conta também. Com certeza. A inclusão do termo da soberania alimentar dentro da agenda da segurança alimentar é bem recente. A gente tem muita dificuldade de fazer esse debate. E o movimento do campo tem trazido muito esse debate para as conferências. Então, realmente, a gente precisa qualificar essa discussão para que ela consiga ser incluída, porque ela ainda é muito marginal, a questão da soberania dentro dos planos. Do plano nacional, ela é bem marginal ainda, para a gente conseguir incluir com mais qualidade nos planos. O que eu trago para vocês aqui é um exemplo de como a gente constrói esses objetivos. E aí eu vou resgatar uma fala, acho que foi o pessoal de Joinville que colocou, da importância de que os nossos objetivos e as nossas ações sejam execuíveis e que sejam monitoráveis. Porque eu não posso botar lá que o nosso objetivo é melhorar a situação de segurança alimentar e nutricional da população. porque isso não diz nada. E isso está onde? Está lá no infinito dos nossos sonhos. Eu quero uma coisa para agora, para quatro anos, talvez para o ano que vem, dependendo desse objetivo. O que é melhorar a situação de segurança alimentar e nutricional? Melhorar. Eu tenho asma. Eu nunca me esqueço, há uns 15 anos, eu fiz um tratamento com um médico aqui em Florianópolis. Toda consulta eu chegava no médico e eu ia lá de 15 em 15 dias, ele me perguntava a mesma coisa. Miki, você acha que está melhorando a sua asma? Acho. Ele anotava em algum lugar. Você acha que está melhorando a sua asma? Ele voltava em algum lugar. Ele estava monitorando a partir da minha percepção se estava melhorando ou não. Eu não sei se estava melhorando, mas eu não tinha mais crise, mas também não era mais inverno. melhorar, gente, não significa nada. Eu preciso deixar alguma coisa que eu consiga medir se eu estou melhorando ou não a situação que eu estou querendo resolver. Bem, vamos lá. Aqui é um exemplo. Um objetivo. Ampliar a produção, a distribuição e o acesso a alimentos agroecológicos. Esse é um objetivo. Esse objetivo precisa se traduzir em um grupo de ações que a gente vai fazer, se propõe a fazer para atingir aquele objetivo. Aqui a gente traz alguns exemplos. Implantar feiras livres agroecológicas no município. Subsidiar alimentos e produtos alimentícios agroecológicos produzidos no município. A gente vai descrever um conjunto de ações que precisam ser feitas para a gente atingir esse objetivo. Quanto mais detalhado isso, melhor, porque deixa mais claro para todo mundo o que a gente quer fazer e permite que a gente depois consiga verificar, monitorar e avaliar se isso a gente está conseguindo avançar ou não em cada uma dessas ações. E aí a gente precisa definir as metas. A gente sempre tem que ter meta física e meta orçamentária para cada ação nossa. Então, a minha meta física é... Bem, a gente vai definir 12 feiras. A gente definiu aqui, chegou na conferência, num debate na Caizan, que 12 feiras seria suficiente para o nosso município. E a gente quer subsidiar 40 alimentos e produtos alimentícios agroecológicos produzidos no município. Definiu a meta física. Até o final da execução do plano isso, para quatro anos. E define uma meta financeira. Quanto que a gente precisa para executar essa meta física? definimos aqui 120 mil, 500 mil. Mas isso a gente tira de onde, gente? Chuta aí. 120. Eu preciso ter sempre alguém, é muito importante ter sempre alguém que lida com o orçamento do município neste momento de elaboração do plano. Alguém da área de planejamento. Porque senão a gente vai jogar um valor ali aleatório e depois, na hora que a gente vai disputar o orçamento, nós vamos chegar lá e dizer olha, eu preciso de 120 mil para fazer feira. Mas de onde tirou isso aí? Ah, não, a gente contou que eu vi lá que se foi, eu vi no Mercado Livre para alugar uma tenda é 10 mil. Não dá, gente. A gente não consegue disputar o orçamento nessa qualidade de discussão. Então, é importante ter alguém no planejamento junto conosco nessa definição. Definido objetivos, ações e metas, a gente vai detalhar os responsáveis pelo cumprimento de cada meta física e financeira. Definiu o objetivo, a ação, a meta que a gente quer atingir, agora é dar nome aos bois. Porque é fácil definir meta e objetivo. O problema é dizer quem tem que fazer. E quem tem que fazer, gente? Governo. Não pode estar aqui responsável com o CEA. não pode estar aqui responsável a Tearsan, a Rosane. Isso não existe, gente. A responsabilidade de execução são dos setores de governo, dos órgãos de governo, das autarquias, de quem é responsável direto por aquela ação. Vou aproveitar o gancho da tua fala bem rapidinho. Nessa questão de estrutura. A gente tem ali o CISAM e é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Por isso que eu decidi trazer aqui. Como a gente está num momento tão rico de reconstrução, a política de SAM foi lindamente pensada e tentou se otimizar recursos, esforço e tudo mais. Mas eu sinto bastante falta e acredito que muitos municípios a estrutura da CAISAM é a mesma estrutura de Conceia. Então, para nós foi uma luta lá não vincular. Conceia é uma estrutura administrativa, agora falando também, e CAISAM outra. Só que um dos grandes desafios que a gente tem é o órgão gestor da política de SAM dentro do município. Então, o município cria uma coordenadoria, cria uma gerência, cria um sei lá o quê, uma estrutura. Desculpe, não é sei lá o quê, mas é assim, fica muito difícil porque quem vai fazer essa junção, essas reuniões da CAISAM, essas demandas, precisa ter um órgão gestor. E talvez, se a gente tiver essa possibilidade, talvez não, como a gente colocar, talvez não precise aparecer nessa estrutura do SISAM, mas veja a saúde. A saúde também tem um sistema, tem ali os seus equipamentos públicos, mas ele tem um órgão gestor dentro do município que toca essa política. Então, isso é algo que eu vejo que pega muito em muitos municípios e que pegou para nós também. Problemão. Problemão. Esse aí. não vou resolver ele. A gente precisa de um momento para discutir estruturação de CAISAM e conselho nos municípios. Só para isso. Esse debate também é fundamental, porque o que a gente percebe é uma situação muito parecida com a que você está relatando e olha que a tua experiência é uma experiência de sucesso para o Estado, da gestão da política. Para a maioria dos municípios, a situação de estruturação dos conselhos e das CAISAMs é bastante precária. E se essa estrutura é precária, é muito difícil essas coisas saírem aqui. Porque isso aqui eu preciso de estrutura, eu preciso de gente, eu preciso de equipamento, eu preciso de dinheiro para rodar essas coisas todas aqui. Então, isso é importante. Por isso que também é importante ter no plano de SAM dos municípios algum objetivo de fortalecer a estrutura do conselho e da CAISAM no município. Eu preciso de recursos para isso, dessa garantia dentro do município, assim como no Estado. Bem, responsáveis, GOV. O que é importante aqui? Eu posso, e é muito bom, que essas responsabilidades sejam divididas com parceiros. Aí o Conceia pode entrar, aí eu posso chamar uma autarquia de governo que não necessariamente faz parte da CAISAM e que não está aqui como responsável. Então, sei lá, eu quero implantar feiras agroecológicas, então eu vou chamar como parceiro aqui uma cooperativa de agricultores lá do meu município para apoiar nesta ação. Entra como apoiador, a cooperativa não pode ser o responsável, porque o plano é de execução do governo, sempre do governo. Gente, antes de passar para o sete, prestem atenção na diquinha que o Miki deu quando forem compor, quem ainda não tem CAISAM instituída, ou até mesmo na hora da composição da comissão responsável pela elaboração do plano. Tem que ter o povo do dinheiro, tem que ter a secretaria responsável pelo recurso na elaboração do plano. Então, como é que a gente vai conseguir articular, como é que a gente vai conseguir detalhar aqueles responsáveis. Então, tem esses detalhezinhos que se a gente pega e a gente se atenta e a gente pensa antes de construir do plano, ele vai ajudar e ele vai dar outro patamar, outro desenvolvimento na construção dele. Muito importante que tem a ver com a fala do Marcel. Muitas das ações, gente, o município já executa. O município de vocês, mesmo não tendo CAISAM, não tendo CONSER, não ter política de sangue, ele executa um monte de ação relacionada à segurança alimentar e nutricional. Porque ele tem programas e tem ações relacionadas à distribuição de renda, à distribuição de alimentos, à questão agrícola. Tem um monte de coisa que acontece no nosso município e que não necessariamente depende do CISAM implementado no município. Quando eu for montar esses objetivos e essas ações, é muito importante a gente já mapear, e por isso lá na questão do diagnóstico é necessário mapear o que o nosso município já faz para trazer isso para o plano de segurança alimentar e nutricional também. E aí, por isso que eu digo que é importante a fala do Marcel, porque o trabalho que ele fez de identificar os projetos que estão andando na Câmara, na LESC, é o que a gente precisa fazer no município. E isso é difícil, porque quando a gente chega assim, eu preciso identificar no município o que a gente faz de segurança alimentar e nutricional. é um monte de coisa. Mas o que é de segurança alimentar? Fazer rua, asfalto, é segurança alimentar e nutricional? Não, não tem nada a ver com segurança alimentar e nutricional. Diretamente, não tem. Não pode estar em um plano de segurança alimentar e nutricional. Reforma agrária, é? É. Não é. Não é. Não é. E esse debate é importante, porque tem muito plano de SAM que coloca ação que não é de SAM. Depende. Aí depende. Dentro desse objetivo, sim. Dentro desse objetivo, mas o objetivo não pode ser construir estradas e asfaltar estradas. O objetivo é favorecer o escoamento da produção agrícola do município. Aí eu estou dentro da ação. Olha a diferença que é isso. É o objetivo que eu quero com isso. Vai, Mimi. Vai, Mimi. Eu estou na assistência há pouco tempo. Estou na SAM há 19 anos, mas na assistência só há cinco. e uma das coisas que favoreceu... Para de rir. É cinco. Cinco é pouco? Ei. E uma das coisas que favoreceu foi eu bater na tecla que o próprio Bolsa Família, por exemplo, que é para transferência de renda, é para aquisição de alimentos. Então, quando eles entenderam, mas Bolsa Família, daí tu começa a explicar. Bolsa Família, na verdade, juntou Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Bolsa Escola. Juntou três, botou um novo nome. É para aquisição de alimentos. Então, não deixa de ser um programa de segurança alimentar e nutricional. Aí eles já começam a, dentro da própria assistência, a olhar assim com uma outra visão. E complementando o que a Milena falou ali da composição da Caizan, tem vários órgãos que são extremamente importantes. tipo, na lei, em Itajaí, por exemplo, são cinco órgãos governamentais no Conceia e os mesmos cinco governamentais do Conceia são da Caizan. Só que a gente convida e participa assiduamente todo mês mais sete órgãos governamentais. A nossa Caizan tem doze. Tem vários que a gente não pode deixar de fora. O esporte, o meio ambiente, tem várias secretarias, o próprio Serviço Municipal de Água e Saneamento Básico. Então tem vários órgãos, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, porque às vezes o representante da saúde está ali, na atenção básica, aquela cabecinha só atenção básica. Não enxerga a importância da epidemiologia, da vigilância sanitária. Então, mesmo que não tenha direito ao voto, ter direito à voz e participar da construção do plano, gente, faz uma diferença enorme. Perfeito, muito obrigada. a gente já tem então os objetivos, as ações e as metas construídas para o plano de Sane. Mas aí, como é que a gente garante que isso se socorra? Dinheiro. E onde que vai estar o dinheiro? No PPA. Tem essa palavrinha bonita agora, que a gente está usando, advocacy. Vocês já ouviram falar? Esses termos da moda. mas nada mais é que é a ação de garantir a defesa de algo. É a articulação política. É o alinhamento. É a negociação. Então, qual que é a relação disso com o plano de Sane? A gente precisa desse traquejo, desse conhecimento político, de como funcionam as estruturas dentro do nosso município. Como que funciona a construção do PPA no nosso município. O pessoal aqui do GOV sabe? O pessoal participa? Então, se não sabe, isso é essencial para que se consiga garantir a inclusão dos objetivos, ações e metas do plano de Sane no PPA para que se garanta o recurso necessário para que ela seja implementada. E, tá. E além disso, como já foi adiantado, além do PPA, essa articulação ela precisa ser anual. Porque a gente precisa também garantir que ela esteja presente tanto na LDO como na LOA. Então, assim, essa articulação, esse processo de advocacy, seja lá como vocês queiram chamar, ele é contínuo. Para a implementação e a execução do plano de Sane é necessário essa articulação política, esse diálogo e esse conhecimento da máquina pública. E, querendo ou não, essa negociação política. Porque recurso público é assim. Farinha pouca no meu prato vem mais. Coberta curta, a gente sempre puxa mais para a gente. Então, esse é um exercício diário, diário não, anual, ou cotidiano da rotina, então, dos membros da Caizan, como também de todo mundo que está envolvido na implementação dessa política. Pode passar, por favor, Miquel. Mas, enfim, a gente tentou fazer esse advocacy, tentou articular, tentou conversar e tudo mais. mas a gente sabe que toda essa questão de negociação e percepção da importância da política de Sam às vezes não entrou. E aí, alguma ação, algum objetivo ficou de fora. E aí, o que acontece? A gente ajusta, a gente altera, como que faz? São algumas estratégias que podem ser feitas. a gente pode manter essas metas e pressionar o governo a partir de uma movimentação. E muito foi dito sobre a importância do controle social estando junto do GOV na Caizan para realizar esse tipo de pressão e de cobrança. Não é à toa que o segundo pilar do CISAM é a participação social e o controle social. Então, nós entendemos a importância do GOV, mas também o controle social, a participação, tem muito papel na implementação da política. A importância disso também de fazer parte e se sentirem parte da construção do plano de CISAM. Claro. Desculpa, a pergunta talvez não seja pertinente, mas é que... Então, hoje, para mim, foi uma novidade estar participando aqui. Eu sou enfermeira, na verdade, e coordeno unidades de saúde no município. e agora, claro, eu participei a primeira vez na construção do plano, do plano municipal da saúde e tal, e a gente vê que todo o trabalho realmente é um tripé, é assistência, educação e saúde. A gente tem que caminhar junto, as caixas, elas têm que conversar. E aí, eu pergunto assim, eu tenho todo um plano, elaborei tudo isso daí, eu tenho dinheiro, e como falado anteriormente do PAB, o programa agora não é mais o Bolsa Família, como que eu faço para registrar essas ações, por exemplo? Eu sei que eu tenho controle social, mas eu digo porque a gente utiliza sistema, sistema de atendimento para o paciente, do usuário. para o Bolsa Família, a gente tem um sistema que eu vou alimentar, porque ele tem que ser atendido em uma unidade de saúde, ele tem que ter peso, ele tem que ter altura, ele tem que ter vacinação em dia, tem que ter acompanhamento da criança, acompanhamento da gestante. Então, para o SAM, existe algum tipo de registro de acompanhamento dessas famílias que participam? Como é que isso funciona? O que acontece? No plano do Estado de Santa Catarina, tem uma ação, um objetivo do plano que é a elaboração de um sistema de informação e do mapeamento dessas informações, por exemplo, porque isso não existia. Não existe. Agora, a gente precisa entender que muitas das ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional, elas são executadas em setores específicos e competem a esses setores fazerem o registro. Eles fazem o registro. Então, as ações relacionadas ao setor saúde, que a gente entende que são de segurança alimentar e nutricional, não precisa de uma duplicidade de registro. Está registrado na saúde. Agora, o que é importante? É importante a Caizan do município, do Estado, entender que aquela ação que a saúde está fazendo é de segurança alimentar e nutricional, a ação está no plano e aquele recurso que está sendo usado para a área da saúde também é de segurança alimentar e nutricional. É esse caminho que a gente precisa mapear. E isso que é tão difícil é a gente conseguir identificar o que é uma ação de segurança alimentar e nutricional e o que não é uma ação de segurança alimentar e nutricional. Agora, o registro disso geralmente acontece dentro dos setores. Tem uma questão aqui, gente, que ela é confusa na intersetorialidade do Cizan, que gera muito essa dúvida. O Cizan é intersetorial na sua gestão. A execução dos seus programas e ações, elas são setorizadas. as ações da saúde continuam sendo executadas na saúde, da assistência social na assistência social. A gente tem uma ou outra ação ou alguns programas e políticas que são intersetoriais, que são executadas por mais de um setor. Mas a execução, o monitoramento, ela é do setor responsável e por isso que aqui isso precisa estar bem definido. Entendi. Por que eu pergunto isso? Porque hoje, por exemplo, a gente está informatizando. Então, a gente utiliza um prontuário eletrônico do cidadão chamado de PEC, que é do ESUS, onde eu faço o registro do atendimento daquele cidadão quando busca a unidade de saúde. E ali, justamente, eu tenho um código que é nacional que eu vou registrar a minha ação e que ela está direcionada a cada programa. Por exemplo, eu tenho o projeto DG, eu tenho o cronograma para executar com o PSE, eu tenho a questão da nutrição, da vitamina A que a gente administra para as crianças. Então, tudo eu tenho um código dentro do sistema de quando eu vinculo o paciente no atendimento. Para a saúde, teria algum código específico vinculado ao SAM? Não sei te dizer. Isso eu não sei te dizer. Agora, esse teu debate é fundamental que a CAISAM do município faça. Não só em relação a esse aspecto, tá, gente? Mas, olha só que interessante essa reflexão. O grupo bom é assim, vocês vão trazendo elementos que a gente estava pensando em falar mais para frente. Mas, olha como isso é importante. Eu sou GOV, organizei um plano, defini ações e orçamentos. Eu preciso monitorar se isso está sendo realizado para depois prestar contas. Isso a CAISAM tem que discutir. Olha só, como é que eu vou prestar conta daquela ação lá de feira que a gente botou? Ah, isso é a Secretaria de Agricultura. Fulano da Secretaria de Agricultura. Como é que vocês monitoram isso? Ah, a gente tem um sistema tal, tal, não sei o quê. Beleza. Então, olha, no final do ano você vai ter que acessar esse sistema e pegar essa informação para a gente. Na saúde, a mesma coisa. Na assistência social, a mesma coisa. Na educação, a mesma coisa. Isso é o papel da CAISAM. E por isso que eu estou dizendo que a gente vai adiantando. Porque quando a gente vai falar de monitoramento do plano, esse debate tem que ser decidido no momento de definição do plano. O plano já tem que dizer como é que eu monitoro isso aqui? Como é que eu consigo monitorar se a feira foi implantada ou não? Se a ação da saúde foi feita ou não? Quanto recurso que ela usou? Isso tem que estar definido já na largada do plano. E quem define isso é a CAISAM. São os setores de governo do município, do Estado. Os sistemas formatizados são diferentes em cada município. E aí a gente precisa definir como que a gente vai monitorar isso, de onde vai buscar a informação. Pode? Pode. Eu não sei se a questão é como usar o recurso ou como dizer que eu usei o recurso para a segurança alimentar e nutricional. Porque a questão é como que eu registro isso como uma ação de SAM. E o que eu estou dizendo é que eu não preciso registrar como uma ação de SAM. eu preciso saber que aquela ação da saúde é de segurança alimentar e nutricional. Entendeu? Eu nem sei mais onde que eu parei. Não. É. Foi. Nove? Não. Gente, eu nem falei do dois ali do oito. Porque vocês não querem saber se dá para reduzir ou não. Não. tu não estava prestando atenção, né? Era aqui, era aqui. Perfeito, gente. Eu acho que essa é a discussão. Porque a gente pode ter o ideal de dizer a gente vai construir e vai botar no PPA. Mas, provavelmente, algumas coisas não vão ser inclusas. E aí, o que a gente faz? Eu acho que são essas estratégias que a gente tentou trazer com esse passo. A gente tenta manter, a gente tenta articular com emenda, como foi falado antes. A gente tenta reduzir essa meta para que ela encaixe e que ela responda. Ou a gente tenta botar para que isso seja algo pactuado e, quando for revisar o plano ou construir outro plano, aquilo ali está registrado. Isso quem vai dizer, isso quem vai pactuar é a Caizan, que vai dizer qual que é a estratégia que entende que é melhor para deixar descrito os seus objetivos, ações e metas. Isso é só para que, tipo, vai ocorrer? Provavelmente. Então, que vocês estejam cientes de quais são as possíveis estratégias de lidar com essa situação ao longo da construção do plano de vocês. O plano do município de vocês, não vamos personificar, não. Então, fechou. A gente já começou a discutir, então, sobre a articulação do Cizan com outros sistemas, do SUS e do SUAS. É importante, não é bem especificado em que momento isso entra no plano, em que questão, em que estrutura. Mas é importante fazer, descrever e compreender como que vão se dar as estratégias de articulação das ações que são desenvolvidas no Cizan com as ações que são desenvolvidas no SUAS, no SUAS, no SUAS, no SUAS. E como vai ocorrer essa questão de negociação. porque, a partir do momento que a gente define essas estratégias, a gente garante que elas vão ser executadas ao longo dos anos que ele foi estabelecido. Pode passar. Tem mais uma letra para lá? E, Miki? É comigo. Então, tá. Aí a gente tem um plano com objetivos, metas, ações, recurso definido, articulado com o PPA. E aí a gente tem que definir no plano, que era isso que a gente já estava adiantando, como que eu vou monitorar que tudo aquilo que está lá de meta física e meta financeira está sendo executado. Preciso garantir isso. Isso me dá transparência e isso me favorece controle social. Isso é muito importante. Além de ser uma forma de gestão da própria política. Bem, eu vou fazer dois tipos de monitoramento. Primeiro monitoramento é o monitoramento do indicador físico. Do indicador... A apresentação que eu tinha alterado não é essa. Botei a errada. Mas eu vou fazer o monitoramento de indicador físico. Não tem problema. Se eu estava previsto fazer 12 feiras, aqui já está 10. A gente já reduziu porque na hora que foi pactuar lá no PPA, não tinha dinheiro para 12, a gente reduziu para 10. Aí a gente definiu que a gente quer fazer duas feiras no primeiro ano do PPA, da vigência do plano de SAM, que também é do PPA. Duas feiras no segundo, três no terceiro, três no quarto. A gente tem que monitorar isso ano a ano. Fechou o primeiro ano, eu vou chamar a Secretaria de Agricultura, que era responsável por execução dessa meta, e vou falar. Quantas feiras livres, agroecológicas, foram implementadas no município no primeiro ano de execução do plano? Nós conseguimos implementar uma. foi muito bom. Não, muito bom não foi, porque estavam duas aqui. Mas melhorou. Um é aceitável ou não é aceitável? A gente vai dar parabéns ou a gente vai brigar com a pessoa da agricultura porque ela botou uma, porque ela conseguiu executar uma? Eu posso dar o parabéns para ela e dizer, olha, parabéns, é só replicar mais nove vezes e agora você está atrasado com a próxima meta. Então vamos buscar para completar essas dez. Vai dar para completar as dez até o final do plano? Vai, vai dar. Essa discussão precisa ser feita, gente, de monitoramento. E por isso que eu preciso saber, o responsável pela ação precisa me dar essa informação. Anualmente, de preferência. E, de preferência, isso aqui tem que ser apresentado para o Conceia. Olha, o monitoramento do primeiro ano está aqui, Conceia. O que a gente conseguiu executar, o que não executou foi por isso, por isso, por aquilo, se justifica. o que se avançou, o que não vai dar para fazer, porque já viu que não vai ter como fazer, sei lá. Para se debater uma estratégia para garantir a execução do plano da melhor maneira possível. O outro monitoramento que a gente precisa fazer é da meta financeira. Não, olha só, conseguimos fazer uma, foi muito bom. E quanto que gastaram? 56 mil reais. Opa, temos um problema. Porque era 56 mil para duas. e a Secretaria de Agricultura executou só uma feira e gastou os 56 mil. Ou seja, acho que vai dar problema daqui para frente. Então, a gente precisa monitorar a execução financeira do plano também. Para verificar se a gente vai precisar fazer uma emenda no próximo LDO do ano que vem para dizer, olha, os 56 mil que estavam previstos, a gente vai precisar dobrar. A gente vai precisar de 112 mil. porque o custo foi maior do que a gente imaginava para montar uma feira. E aí, gente, começa toda a negociação para se conseguir mais dinheiro. Mas percebam, eu vou resgatar a fala do Marcel, percebam que é muito mais fácil eu negociar que eu quero mais dinheiro para uma ação que está no PPA do que eu chegar lá, olha, eu preciso de dinheiro para uma ação que não está no PPA e que eu vou ter que tirar da merenda escolar ou da saúde ou da publicidade, da onde que for. vou ter que retirar dinheiro de algum lugar. Então, por isso que é importante a ação estar no PPA, gente, para depois a gente ter mais facilidade de negociação do uso do recurso. Meu Deus, chegamos ao final. Que bom. Estamos com o documento já pronto, fechadinho. E agora? Então, agora é importante a gente ter uma análise do conselho para ele dizer foi contemplado, tem questões importantes que trazem, que o conselho sistematizou das conferências, ele responde pelas demandas, é isso, não é. E essa manifestação do conselho, ela pode ser feita em formato de resolução, que geralmente é o tipo de marco legislativo que eles usam, regulamentação, e é encaminhado, então, para a CAISAM, mas a aprovação mesmo do documento final, ela é da CAISAM, porque é um instrumento de gestão de governo, é da Câmara, é a responsabilidade dela. Então, essa aprovação, ela pode ocorrer por meio de reunião da Câmara, com registro e assinatura de ato, então, de todos os membros. Pode passar. Um detalhe importante de resgatar, a importância do conselho é estar com a CAISAM no processo de elaboração do plano, para não acontecer, da CAISAM, o governo elaborar o plano sozinho, chegou lá no final, vai pedir a manifestação do conselho, o conselho vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente definiu lá na conferência, e que a gente pensava para o plano, não, a gente não vai aprovar esse plano. Então, o diálogo com a sociedade civil e com o conselho tem que ser permanente, a responsabilidade é da CAISAM da elaboração do plano, mas a construção tem que envolver o controle social, o conselho no processo, porque o conselho vai, por lei, o conselho tem que se manifestar antes da publicação do plano, ele precisa se manifestar a respeito do plano, no final. E aí, assim, muito se falou sobre a importância também dos movimentos sociais no apoio do pessoal do governo, cobrando junto, porque, às vezes, o pessoal, os técnicos mesmo, eles não têm força diante do pessoal da caneta. Então, assim, como que vai se ter apoio da sociedade civil para cobrar, fazer a tal da advocacia todo ano para que tenha o recurso para o desenvolvimento do plano se o conselho não se vê nesse plano de governo, se ele não se reconhece naquelas metas e ações? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se não tem esse acompanhamento na construção e o conselho se identifique com esse plano que foi construído? Nesse sentido que você falou da sociedade civil e o governo. E também é preciso que, tanto nos conselhos estaduais ou municipais, os representantes do GOV façam esse papel de trazer as problemáticas que estão colocadas. Porque, muitas vezes, a gente está lá dentro do conselho e não sabe por que uma determinada ação não está sendo feita ou nem conhece uma determinada política que tem do órgão A, B, X ou Y para facilitar a compreensão da sociedade civil para fazer exigência. Ela não pode exigir algo que ela não sabe se está ou não está sendo feito. Mas acontece muito também que, quando a gente cobra da política do GOV, os técnicos que estão ali naquele momento tomam para si a cobrança. A gente cobra do governo. Nós somos sociedade civil. A gente vai cobrar do governo. Quem está lá e está representando o governo naquele momento tem que explicar. Olha, isso aqui não está sendo feito por isso. Isso aqui a gente foi até onde deu e não foi mais. Então, a sociedade civil deveria saber quais são os impertetivos que tem, na maioria das vezes, para acontecer a política para que a gente possa fazer aquele movimento que é nosso papel. Mas, muitas vezes, não há essa conexão. Muito pelo contrário, às vezes, elas são escondidas, elas são escamoteadas e a gente fica lá batendo, batendo, batendo e a coisa não avança. Então, é preciso haver esse comprometimento. E que, quando a sociedade civil cobra, ela cobra porque é nosso papel e ela cobra do governo que deveria estar desenvolvendo uma política que não está desenvolvendo na sua totalidade. Então, eu acho que precisa ter esse ir e vir dos dois lados. Obrigada. Só uma questão, Mimi, por favor, nessa fala. A gente já vivenciou algumas experiências nas nossas andanças do TEAR com os municípios de planos de segurança alimentar e nutricional que eles são desenvolvidos ou coordenados pelos conselhos ou por sociedade civil. E aí tem uma questão importante aqui, gente. Um plano que ele é coordenado, que quem toma a frente da execução é a sociedade civil dentro do conselho, ele vira uma carta de intenção. Carta de intenção são importantes, mas eles não são documentos que expressam um compromisso. Quando um plano é elaborado e publicado pela Caizan e pelo chefe do executivo, isso é um compromisso do governo de execução de todos aqueles objetivos e ações. E isso reforça a necessidade que o governo preste contas e de que o conselho se apodere de cobrar aquelas ações que estavam lá. Ah, mas eu não sei quem foi que botou lá. Não, não é que não sei. É o governo. Foi o governo que se comprometeu a fazer. Vocês que elaboraram o plano, vocês que se definiram as metas, vocês definiram os responsáveis, a execução tem que ser feita. Essa é a lógica. E outra questão importante. O conselho, gente, é o espaço de diálogo de sociedade civil e governo. Os representantes da Caizan fazem parte do conselho. Na maioria dos municípios, a estrutura funciona dessa maneira. Ou seja, a Caizan, não é que o representante de governo tem que ir ao conselho e prestar contas. Não, ele faz parte do conselho. É o espaço mesmo de diálogo, de debate e de articulação para que isso aconteça. com qual função da gente avançar na política? Não é na função da gente bater em ninguém, não é na função da gente ficar um prestando conta para o outro, não. Onde é que está o problema? O problema é que não tem dinheiro. O que nós vamos fazer? A gente tem que bater lá. Eu estava cochichando ali na hora que o Marcel estava falando. Já viemos para a Lesc, vamos bater nas salas dos deputados agora. Olha só, querido, a gente está aqui discutindo segurança alimentar e nutricional, existe um projeto de lei, existe orçamento, a gente precisa contar contigo para garantir que esse orçamento seja viabilizado. A gente precisa fazer isso, gente. E aí vai chamar sociedade civil e governo fazendo o mesmo processo. É isso que a gente espera, idealmente, do papel do conselho. Chegou a parte, então, de botar o carro na rua. Publicação, então, do plano de SAM. Ele necessita, então, da assinatura do chefe e do executivo e da publicação, então, pelos meios oficiais do governo. Além disso, é necessário, então, uma disponibilização em plataformas digitais ou impressão para distribuição. A gente sabe que é difícil, o pessoal de Joinville já trouxe o relato. Até isso, tem uma limitação. Mas é importante para que ele seja, então, mesmo um instrumento de gestão, onde ele esteja acessível e ele possa ser usado efetivamente na condução da política. Tieto. Vamos lá, que o pessoal... Último. Por favor, peraí. Deixa a moça falar que ela tem experiência. Então, só uma pergunta ali, porque vocês colocaram com relação à assinatura do chefe do Poder Executivo, no sentido de um decreto, de uma lei, porque a gente ficou com essa dúvida e buscamos informações em vários locais. porque a gente sabe que a aprovação final é pela CAISAM, então, tem uma resolução da CAISAM aprovando, mas há uma obrigatoriedade de decreto ou não? A gente até conversou com o Ministério da Cidadania e, a princípio, a resposta é que cada município define como faz. Então, só para tirar a dúvida, a compreensão de vocês nesse sentido, a gente publicou os dois via resolução da CAISAM, aprovação e também com decreto, mas para trocar uma ideia nesse sentido. Não, é isso mesmo. A gente também tem procurado, a gente está atualizando o Caderno Amarelo e a gente também ficou, a gente queria estabelecer isso e trazer uma minuta e a gente também ficou com a mesma dúvida, se era decreto, se era resolução, mas a gente pensou que um decreto seria algo mais instituído, onde a gente regulamenta como que deve ser essa ferramenta e ela é publicada. Mas, realmente, a gente não tem nada definido e pactuado de como que é esse instrumento legislativo e tudo mais, qual que é o marco que vai publicizar oficialmente. Não sei, então, a gente vai até pegar, então, com vocês para usar de exemplo, tá? Para botar no Caderno Amarelo. Acabando, gente, são 13. lá naquela tabela mãe do plano, nós colocamos mais duas colunas. Uma, nós colocamos todos os ODSs ligados àquela ação e o município Itajaí tem o PM, que é o Planejamento Estratégico do município de Itajaí, que também todas as ações têm lá um numerozinho. Nós linkamos, porque, às vezes, é a mesma ação. Tipo, no Planejamento Estratégico de Itajaí, está a criação de uma central permanente de recebimento e doação de alimentos. Para mim, isso é banco de alimentos. Então, no PM tem recurso para esse nome, mas não tem recurso para o banco de alimentos. Então, para mostrar que é a mesma coisa, gente. A lógica de organização das políticas são descentralizadas, onde cada uma das esferas tem a autonomia de implementar e consolidar as suas políticas e seus programas de acordo com a realidade do seu município. Para fazer parte do sistema, a gente não pode ir contra os princípios e diretrizes estabelecidas na Lusã. Mas as estratégias e as formas que o município vai desenvolver para garantir que a consolidação e a implementação da política e da ação seja mais efetiva de acordo com a realidade, ele tem autonomia para isso. E isso não serve só para a política de Sã. Isso serve para todas as políticas. Então, se o teu município entendeu e fez isso, então ele evoluiu, ele progrediu, porque ele está respondendo pela realidade administrativa de vocês. Então, assim, a gente não pode ir contra e dizer que Sã é garantir que todos os produtores tenham agrotóxicos. porque isso vai contra as diretrizes e os princípios estabelecidos na Lusã. Mas o município, ele tem autonomia em avançar na discussão, na estruturação dos marcos. Então, isso é algo muito bom que muitas vezes serve como experiências exitosas para a gente qualificar, inclusive, o debate estadual e nacional. Porque como vem de cima para baixo, muitas vezes, não responde pelas estruturas municipais que são muito diferentes das estruturas nacionais. Então, com certeza, é sempre muito positivo e sempre muito estimulado. Então, que bom que, inclusive, você trouxe isso agora para o debate. E o último passo para a gente ir para o café. Tem café ainda? Está maravilhoso. É o seguinte, nós vamos executar, monitorar e avaliar e revisar o plano. O plano está pronto, ele precisa ser colocado em execução. E aqui, de novo, por isso que precisa aqui no Estado a gente chamar a reunião de novo da frente parlamentar. Porque a garantia de execução do plano, ela depende de uma relação direta do executivo com o legislativo. Porque o legislativo aprova o PPA, a LDO e a LOA. E intervém sobre PPA, LDO e LOA. Então, é muito importante, gente, a gente criar um canal de diálogo permanente entre executivo e legislativo no município também. Para ter essa força de garantia de execução do plano. A descrição do processo de monitoramento das metas físicas e financeiras já tem que estar prevista no plano, como que a gente vai monitorar. Os indicadores definidos, a fonte de informação que a gente vai buscar, os sistemas que a gente vai usar para monitorar o plano. Tudo já tem que estar definido no próprio plano. E o que a gente percebe muitas vezes é o seguinte, a gente elabora o plano e começa a executar precisa monitorar e ninguém sabe o que faz. Porque ninguém pensou nisso na hora de elaborar o plano. A gente já precisa pensar na elaboração do plano sobre tudo isso. E aí a gente chega na revisão, o plano precisa ser revisado a cada dois anos. Por uma questão óbvia, porque o orçamento público muda ano a ano e eu preciso verificar se o que a gente propôs no plano de SAM vai ser execuível até o final dele. e a gente vai precisar fazer ajustes no plano, no meio do plano. E esse propõe, então, isso é normativo, que o plano seja revisado na metade da sua vigência a cada dois anos. E diante de tudo isso, a gente elaborou um cronograma desse processo, considerando os instrumentos de gestão do orçamento público, que é PPA, LDO e LOA. Olha que interessante, agora nós vamos responder a tua dúvida. se eu preciso elaborar o plano junto com o PPA, eu preciso ter uma análise de situação sendo feita bem anterior, para que a gente consiga realizar uma conferência entre o final do mandato anterior de governo e muito no início, ou bem no início, do primeiro ano do mandato de uma nova gestão de governo. Para que a gente consiga incluir tudo o que a gente propôs de demanda e necessidade para a segurança alimentar e nutricional dentro do PPA, para a gente ter tempo de articulação dentro da gestão pública para conseguir incidir as coisas da segurança alimentar e nutricional no PPA do município ou do Estado. E aí a gente vai ter um período de elaboração do plano, que geralmente vai ser ao longo do primeiro ano do mandato de um governo. O processo de elaboração, porque é a CAISAM que vai elaborar, a gente precisa ter os responsáveis, os técnicos e os secretários de cada um dos setores definidos para a elaboração do plano aqui. O plano vai ser publicado aqui e ele vai ter vigência igual a do PPA, quatro anos a contar do segundo ano de mandato até o final do primeiro ano do próximo mandato. É isso que a gente espera idealmente de um plano de segurança alimentar e nutricional. Ao longo desses quatro anos, a gente vai monitorar e avaliar a execução das metas, dos objetivos, das ações e de cada uma das metas físicas e financeiras. E a gente precisa revisar o plano na metade da vigência do plano, entre o terceiro e o quarto ano do mandato do governo. Aqui, revisão. Com a revisão, a gente já entra no ciclo e volta para cá. Que é análise de situação, conferência de SAM de novo para elaborar o próximo plano. Essa é a agenda. Qual é a dúvida? O PPA do Estado tem vigência diferente do município. aí não bate as coisas. Tanto que, o que a gente fez? Até que o Conselho ficou bravo comigo, mas a gente fez. Na conferência mais dois, nós levantamos mais umas novas propostas. Ficaram bravos comigo, não é hora de levantar proposta. Inclusive, desmembramos em dois nomes, virou. Por quê? Porque veio a pandemia, veio outra realidade, não tinha como a gente estar terminando elaborar um plano e não se adequar à realidade, digamos assim. Inia, aqui tem um embrólio. O que a Inia está falando, para quem não entendeu, porque talvez não esteja totalmente inserido no contexto do CISAM, é o seguinte, a cada quatro anos, o Conselho Nacional chama uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa Conferência Nacional tem etapas estaduais e municipais. essas etapas estaduais e municipais, elas servem para a agenda do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e não para o Plano do Município. Ou seja, aquela Conferência Nacional que demanda uma agenda do Estado e do Município, o Município ou ele aproveita quando fez a etapa municipal da Conferência Nacional para discutir as suas demandas com dois anos de antecedência do seu plano ou, idealmente, o Município chama uma Conferência própria para discutir. E agora eu vou dizer qual é a grande questão, gente, e por que é importante se o Município chamar uma Conferência própria e o Estado também chamar uma Conferência própria? Porque a Conferência Nacional, a agenda é do nacional. Não vem já as propostas definidas, os temas que a gente tem que debater? A gente debatia isso e quando sai proposta a gente desmembra o que é só municipal. Perfeito. É uma estratégia. Pode ser feito, Línia, mas esse descompasso... Tem que ter din-din para fazer conferência, Miki? Tem, mas esse descompasso é importante e por isso que a gente precisa entender que o município que assume seu compromisso de adesão ao sistema, ele assume um compromisso de elaborar o seu plano e ter um cronograma próprio de andamento da sua política. Isso é importante a gente precisar considerar. A gente não pode ter conferências demandadas pela agenda nacional e só discutir a agenda nacional. O que vocês estão fazendo é possível, é possível. só que eu preciso entender que na minha conferência do município, que é a etapa do nacional, eu vou discutir o que o nacional quer, mas eu também preciso discutir a minha agenda, eu preciso discutir o meu plano, eu preciso discutir o que a gente precisa no nosso plano, eu preciso mostrar o monitoramento do nosso plano na conferência. Eu não posso só fazer as coisas que o nacional está mandando, porque daí eu estou respondendo só pela agenda do nacional. e esse descompasso está existindo. Os municípios estão participando da agenda do nacional e não estão cuidando da sua política local. E isso é um alerta que a gente precisa começar a pensar nessa estruturação do sistema aqui no Estado. Os municípios precisam assumir suas responsabilidades de adesão ao sistema, assim como o Estado, de fazer a sua conferência. Ele pode estar na agenda da nacional? Pode, mas ele não vai poder simplesmente discutir o que o nacional quer. Ele vai ter que falar do seu plano, das suas ações, discutir o seu planejamento. Pode ser dentro da agenda do nacional, mas vai ter que ter um espaço para discussão local, própria. Própria. Pode. E é por isso que dá essa confusão, porque daí o município faz uma conferência e define propostas para além daquilo que o nacional está pedindo, e aí ele envia para o Estado, envia para o nacional, não pediu proposta para isso. Mas não pediram? Pois é, mas a gente precisou, tudo bem, vocês não vão mandar para lugar nenhum, foi importante para o município. É isso. Só a questão da nota fiscal eletrônica, que foi um grande empecilho, um entrave, um desafio da proposta 396 do PA. Porque a nota eletrônica, aproveitar aqui, de novo, o colega desse levantamento da Alesc, a gente precisa discutir nos municípios e no estado a mudança dessa lei. essa lei inviabilizou aquele um milhão que a Nayane falou de ser executado. Com certeza, eu posso afirmar que é uma das grandes implicâncias que nós tivemos. E, já que eu peguei aqui, para aproveitar também a fala de conselho, que nos preocupa muito, então, a Constituição nos deu o direito de participar. A política de Sã é a única que não é paritária, é um grande ganho, é um conselho que é diferentão também. e a corresponsabilidade do conselheiro, aproveitando que a Wanda trouxe, a corresponsabilidade do conselheiro que está lá e vai aprovar alguma coisa. Então, muitos governos usam isso. Mas o controle social aprovou. Olha o peso que tem isso. Esse é um alerta que estou trazendo agora também. É um grande alerta da transferência da responsabilidade, como o Miki assinou embaixo, da responsabilidade que nós temos enquanto gestão, enquanto elaboração da política. E o controle fiscal tem todo o papel dele que faz com primazia, mas que precisa estar instrumentalizado para tal. Muito bom. Passamos do horário. Café está lá. O Arthur está bravo comigo, mas chegou. Não estou bravo. Arthur, quero te agradecer em nome do Teara agora por esse espaço. Para a gente, retomar o que a Miki falou no início, é muito gostoso a gente estar aqui presencialmente com vocês, abraçar algumas pessoas que faziam mais de três anos que eu não via por causa da pandemia. Me mudei, voltei para cá. Então, assim, muito gostoso. Parabéns, Arthur, pela organização e pela tua equipe e na organização da atividade. Parabéns ao Conceia do Estado também no processo de sustentação dessa política no Estado diante de todo o cenário que a gente tem vivenciado nos últimos anos de desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, parabenizar vocês pelo evento e colocar o nosso grupo ter a área à disposição de vocês. Vocês devem ter os nossos contatos já. para aquilo que a gente conseguir auxiliar vocês, a gente está à disposição. Está bom, gente? Muito obrigado. A gente que agradece, Miki, muito obrigado, Milena, Maria Cristina também, prazer em conhecê-la. Até hoje de manhã, a Milena falou, ah, não sei, daí eu perguntei, qual é teu nome? Aí a Lumi perguntou, mas tu já não conhecia ela? Mas quando a gente se conheceu, ela estava de máscara. Então, o Miki também, a primeira vez sem máscara, é outro momento. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Eu acredito que tenha sido muito proveitoso, saindo o coração cheio de alegria, rever tantas pessoas, conhecer outras. E antes da gente ir para o café, que está maravilhoso, que vocês fizeram, tem um cuscuz ali, quem que fez aquilo? A coisa mais linda, Karen. Eu acho que alguém já comeu. Então, eu vou sortear aqui os três livros bem rapidinho, porque o pessoal está querendo ir. Então, a gente tem aqui 131 inscritos, sortear agora. Número 130, Murilo Lira Pinto, Marmelada! Vamos lá para o segundo número, de 1 a 131. Sortear agora. Número 91, Monique Cabral de Oliveira. Olha, e está até o fim! Que bom! E a última, o último Felizardo. Pode chutar os números, vai! 104, vamos ver! 130! Já foi! Olha, eu vou até girar o site, ó. Vamos lá. Calma aí, calma aí. 131! Foi para Chapecó! Não, brincadeira. 59! Brincadeira! Joelma Pasquale, ela não veio. Perdeu. Vamos lá. Calma, calma, calma. 108! Sandra Helena Turnes. Lá de Mafra. Já foi? Já foi. Eu perco o Chapecó! 34! Elínia! Viu? Quem fica até o final, ganha livro. Oi! Boa ideia! A sexta é lá de casa. Pode levar os alimentos, pode ser? Então, vamos lá. Fazer mais um sorteio. Tu quer falar comigo? Tu veio para acompanhar. 130! 88! 88! Michele Beatriz da Cruz. Não? Já foi embora? Quando vai embora, o próximo número não vem? Como assim? Da lista? Podia ser, né? 3! 3, 3, 3. Não compareceu, Blumenau. 97! Noemi, de Palma Sola. Ô, Noemi! Nós vamos ter que arrumar uma caixa para te levar essa... a cesta maravilhosa. Vamos para o lanche? E aí? Ai, eu não vi que...